Música Bom dia, estamos ao vivo neste momento pelo canal do Youtube, Alerj e do Instituto Expo Religião. Neste momento damos início ao terceiro seminário realizado pelo Instituto Expo Religião. Este evento dá início às comemorações dos 10 anos do Instituto. No momento gostaria de agradecer ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, FUNARJ, Alerj, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Eu, em nome de Luzia Lacerda, gostaria de agradecer a presença de todos e mais uma vez estamos aqui para debater um pouco, falar um pouco sobre religião. Que todos abraçamos uma, todos acreditamos em alguma e devemos respeitar a do próximo. Teremos, neste momento, dois painéis. O primeiro painel, ele fala lá sobre inclusão do respeito à diversidade religiosa. Nosso segundo painel vai falar sobre a iniciativa do poder público para combater a intolerância religiosa. Temos nossos convidados a deputada Marta Rocha, presidente da CPI contra a intolerância religiosa. José Roberto Gifor, presidente da FUNARJ. Doutora Érica Roberta Bonfim, OAB. Obrigado pela presença de vocês. Cláudia Otila Caetano da Silva, inspetora do DECRADE, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos à Intolerância. Professora Maria Beatriz Leal, secretária estadual de Educação. Secretaria. Secretaria, perdão. Secretaria estadual de Educação. Flávia Oliveira, que entrará às 10 horas online com a gente. Ela é jornalista, comentarista da Globo News, colunista do jornal O Globo e rádio CBN. Podcast Angu do Grilo. Nossos emediadores serão Luzia Lacerda, diretora e idealizadora do Instituto Expo Religião e... Perdão. Márcio Riguete. Isso, Márcio Riguete, que é advogado, babalorixá... Professor e escritor. Professor e escritor. Desculpem, gente, porque é muita folha aqui. Eu fiz meu dever de casa, mas eu vou conseguir chegar lá. Temos na nossa mesa os nossos diretores e dirigentes espirituais. Que são eles. Calma que ao vivo tudo acontece, tá, gente? Quem já está acostumado comigo vai ter um pouquinho de paciência, mas vamos lá. Perdão. Fábio Soares Bastos, sacerdote de Ifá, rama afro-cubana. Marcos Xavier, umbanda. Marluce Pinheiro, fé barrai. Og Sperle, uica. Nilce Naira, matrizes africanas. Cristiane Pantoja, coordenadora do OCA Observatório Cultural das Aldeias Indígenas. Paulo Malti, judaísmo. Maria Helena, Krishna Murta. Aculti. Aculti, perdão. Aculti. Hare Krishna. Vanessa Oliveira, igreja de Jesus dos... Perdão. A Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Dos últimos dias. Coronel Biratã Ângelo, sociedade maçônica. Padre Vitor Pimentel, igreja católica apostólica do rito oriental greco melquita. É isso? É isso. Pastor Ayo Balogun, evangélico. E como eu já havia dito, nossos imediadores, Luzia Lacerda, jornalista e diretora do Instituto Expo Religião. E Márcio Reguite, professor e escritor, advogado e baba lorixá. Bem, gostaria de também estar aqui à mesa, o Krishna Murta, que veio de BH Minas Gerais para participar desse evento conosco. Está ao lado da Conte. Obrigado. Obrigado, querido. Agora eu peço a palavra à Luzia Lacerda, que é a nossa diretora-geral do Instituto Expo Religião, com a palavra à Luzia. Bem, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, gostaria de explicar a vocês que nós estamos aqui sem máscara, porque nós estamos com essa divisória de acrílico. Nossas máscaras estão aqui, foram retiradas justamente na hora que sentamos. O álcool em gel está aqui. Os nossos convidados também estão com a divisória de acrílico, que se quiserem retirar a máscara, também estão com álcool em gel. Todas as medidas exigidas pela saúde pública, nós buscamos fazer, porque, principalmente para nós, religiosos, as vidas importam, e importam muito. Importam tanto que nós estamos fazendo esse seminário aqui hoje. Nós vamos discutir vidas. Essa é a nossa verdadeira pauta. Mas eu gostaria de abrir, pedindo licença ao Diácono Nelson, com uma mensagem de Dom Arani Tempesta, cardeal do Rio de Janeiro. Bem, eu perguntei a ele se ele tinha alguma mensagem para nós nesse seminário. E ele pediu que dissesse o seguinte, O assunto é demonstrar que o Estado laico é aquele que respeita todas as manifestações religiosas, e também os que não têm religião. Então, o nosso debate realmente é em cima disso. Respeito. Essa é a palavra de ordem. Gostaria de agradecer a todas as lideranças religiosas que compõem o grupo de trabalho do Instituto Expo Religião, e também da comissão de Dom Arani, fundada por Dom Arani Tempesta, Diálogo e Paz, que estão aqui. Muito obrigado. Quase de madrugada, todo mundo saiu de casa, estamos aqui. Gostaria muito de agradecer a presença da deputada Marta Rocha, presidente da CPI da LERJ contra a Intolerância Religiosa. Acho que a senhora, nesse momento, vai poder falar em dois momentos, como presidente da CPI e como delegada que exerceu o seu cargo como secretária. É um assunto difícil. Queria agradecer a presença do José Roberto de Forro. Em primeiro lugar, agradecendo a FUNARG por estar proporcionando esse diálogo e esse seminário, e por ter sido nosso parceiro já há dois anos, três anos, porque nós acreditamos que a gente descontestrói a intolerância através do diálogo e da cultura. E você acreditou nisso e tem nos acompanhado e tem feito acontecer. Muito obrigada. Gostaria de agradecer à doutora Érica Bonfim. Muito obrigada. Tem sido nossa parceira sempre, não só aqui, mas como na Expo Religião também, no nosso estande. Gostaria de agradecer à Cláudia Tília. Muito obrigada. A Decrade hoje é importantíssima para nós, para todos nós. porque não é que não possamos estar no enfrentamento, mas essa não é a nossa iniciativa primária. Não nos cabe por não ter aptidão para isso. Nós não fomos formados para isso. Hoje, inclusive, dentro da comissão de Dona Ani, da comissão de diálogo e paz, ele montou a comissão de juristas interreligiosos, que estão aqui. Nós temos quatro, que é o padre Vitor. Temos quatro. Padre Vitor, Paulo Maltes, Diácono Nelson e o Márcio. Correto? Fui correta? Para que nos ajude. Mas o enfrentamento e também a capacidade de saber discernir o que é uma briga de família, uma briga de vizinho, e o que é intolerância, também não nos pertence. Não temos essa capacidade. Isso é só uma polícia técnica para poder responder e para poder seguirmos em frente. Então, nós vamos sempre agradecer a vocês. Quero agradecer a professora Beatriz Leal, representante da Secretaria Estadual de Educação. Professora Beatriz, obrigado. Muito obrigada a senhora por estar aqui. E olha que todo seminário nosso, a gente cai em cima da secretaria, mas eu gosto que a senhora não desiste da gente. A gente bate para valer, mas a senhora está aqui, firme e forte. Muito obrigada. Está bom? Então, vamos dar início ao nosso painel, vamos dar início ao nosso seminário. Às 10 horas, que faz parte aqui do nosso painel, nós vamos ter a jornalista Flávia Oliveira. A Flávia, como está fazendo Globo News e CBN, ela vai entrar online aqui com a gente durante 30 minutos, porque a mídia e a religião também é um problema sério que nós temos tido. Então, nós vamos discutir esse assunto. Então, vamos dar início ao nosso primeiro painel. Todos os religiosos e os representantes podem falar a seu tempo sobre o assunto. Vou pedir sempre que a gente não se estenda para que a gente consiga fazer os dois painéis. Basta levantar a mão e o Tony vai chamando a pessoa. Então, eu queria, dentro desse painel de inclusão do respeito à diversidade religiosa através da educação, da cultura e do poder público, queria começar com o poder público. Queria começar com a deputada Marta Rocha. O seu microfone está aí ao seu lado. Bom dia a todas e todos. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar individualmente todos presentes nesse evento, cumprimentar de um modo muito particular e especial a nossa querida Luzia Lacerda, que nos reúne aqui, e reconhecer a importância do Instituto Expo Religião. Eu sou uma mulher de 62 anos, católica, estive na Polícia Civil por 31 anos, exerci o cargo de chefe da Polícia Civil e, como chefe da Polícia Civil, me aproximei desse tema porque tínhamos na Polícia Civil uma comissão com a participação de várias pessoas aqui que tratava exatamente do enfrentamento à intolerância religiosa. E, no exercício daquela função, eu percebi que existem dois momentos destinados à Polícia Civil. Um primeiro momento, que é a sua contribuição na construção de uma sociedade que seja justa e que seja pautada pelo respeito. E o exercício dessa função se dá no atendimento do balcão da delegacia. se dá durante as 24 horas de um plantão quando alguém se dirige àquela delegacia para narrar um fato que é traduzido como intolerância religiosa ou racismo religioso. E é fundamental que o profissional que ele esteja seja capaz de ter uma escuta diferenciada, uma postura de respeito que traduz aquilo que o Dom Anganil falou do Estado laico, mas que jamais possa causar um segundo momento de revitimização daquela pessoa que chega à delegacia. E, para exercer essa função, é fundamental que a Polícia Civil trate esse tema desde o primeiro momento em que o policial chega à instituição e senta nos bancos escolares da Academia da Polícia Civil. Então, o tema intolerância, o tema racismo, o tema respeito às diferenças, ele tem que fazer parte do currículo do policial civil, seja ele um inspetor de polícia ou um delegado de polícia, um oficial de cartório, um perito criminal ou um perito legista ou um técnico de necrópsia. Então, esse é o primeiro momento que a gente verificou a importância e a sensibilidade desse tema para o exercício adequado e competente das nossas funções. Hoje eu estou no meu segundo mandato como deputada, assumi a Comissão de Segurança no outro mandato e agora exerço a presidência da Comissão de Saúde e a Comissão da CPI, da Intolerância Religiosa. E quero dizer que me chama muita atenção a violência, agressividade e a dimensão dos casos narrados na CPI da Intolerância Religiosa. Nós não estamos aqui tratando de uma briga de vizinhos ou de uma briga de dois entes queridos que numa família tentam decidir qual será a fé que uma criança irá professar. É muito mais grave que isso. A dimensão desse fato social é muito maior e exige, sem dúvida nenhuma, a participação de todas e todos. E a alerge que, na verdade, é um retrato da sociedade, porque eu digo sempre que aquele que ocupa um cargo público não toma de assalto esse cargo público, ou ele é designado, ou ele é escolhido pelo voto, ou pela sua titularidade, ou pela sua competência. Então, a alerge não tem que estar fora desse debate. Por isso, foi muito bom, sabe, Luzia, quando nós soubemos que a alerge que hoje tem um trabalho de comunicação e abrir não só esse espaço para a realização desse evento, mas tão importante quanto isso, que na grade dos debates travados na alerge, fora do plenário ou do exercício das funções parlamentares, na grade do debate direto com a sociedade através dos seus programas, a alerge reservou um espaço ao Expo Religião para esse debate. Então, eu acho que o desafio que nós temos aqui hoje, e quando eu falo nós, falo individualmente da representação e da liderança de cada um de que está aqui nesta sala nesta manhã. O nosso desafio é um desafio de transformação. O nosso desafio é um desafio de demonstrar à sociedade com a nossa participação que é possível, sim, termos uma sociedade justa, solidária e sem preconceito. E eu não tenho a menor dúvida que a atuação das senhoras e dos senhores irão construir, e muito, nessa dinâmica dessa nova sociedade que é possível, que é viável, mas que depende verdadeiramente do compromisso de todos, todas e todos, em particular, de nós que estamos aqui. Então, um bom dia de trabalho, muito obrigada pelo convite, e eu coloco mais uma vez à disposição a CPI da intolerância religiosa, e eu sempre digo que o melhor papel que a CPI pode realizar é não só dar visibilidade a esse fenômeno social, mas, sobretudo, criar ferramentas e mecanismos não só para enfrentar a desigualdade, a intolerância, mas, sobretudo, para promover as transformações que a sociedade necessita. Um bom dia para todas e todos e muito obrigada pelo convite. Presidente, por favor, só antes da senhora sentar. Muito obrigado pela sua resposta. Eu queria lhe fazer uma pergunta. O que a senhora, como presidente, espera dessa CPI? Olha, a CPI, ela é uma grande oportunidade de, primeiro, você fazer um bom diagnóstico. Em seguida, após esse diagnóstico, fazer, na verdade, um rito de estratégias a serem enfrentadas. Por essa CPI, já se verificou, por exemplo, vejo aqui a Cláudia Otíria, da necessidade da interiorização da DECRAD. Por essa CPI, já se verificou a necessidade de ter um compromisso das políticas públicas, não apenas da Secretaria de Direitos Humanos, onde, na estrutura da Secretaria, está vinculada a ação específica da questão do enfrentamento da intolerância. Mas, por exemplo, não aceitar que um profissional da saúde impeça alguém de ingressar num posto de saúde porque ela traz vestimentas que se reportam a uma determinada fé. Por exemplo, o compromisso da educação. Em tempos de campanha, todos vão à televisão, aos meios de comunicação para dizer que vão cumprir a lei federal que existe desde 2011 que determina o ensino da história da África nas escolas públicas e particulares. a necessidade de que o DISC-190, que hoje abriu um espaço para receber as notícias de intolerância, não considere aquela notícia como uma coisa de menor, como uma notícia de menor valor, de menor importância. Então, eu acho que o grande papel que a CPI vai ter, inclusive, é de ter um plano estadual de enfrentamento à intolerância. Que esse plano, até vi que a Luzia fez lá um gesto, talvez, de... Alívio. De alívio? Que bom. Eu entendi de outra maneira. Mas, eu acho que é importante que a gente tenha isso estruturado e que a gente tenha mecanismos de controle. E eu acho que a CPI está desenvolvendo esse papel. Já recebemos várias pessoas que estão aqui. Márcio vai ser nosso convidado da semana que vem. Padre Vitor já esteve conosco. Paulo Maltes já esteve conosco. Várias outras pessoas. Então, eu acho que esse é o papel que a CPI pode ter. Porque a CPI, ela vai dar luz a um problema que, inclusive, é um grande debate. eu digo sempre que o termo intolerância religiosa, ele é sutil demais para demonstrar o tamanho do problema que nós temos que enfrentar e a violência desse fenômeno social. Certo. Antes de passar aqui para o Marcos, deputada, realmente foi alívio. Porque se tem uma coisa que todos nós, como eu disse, está aberto a quem quiser falar, se tem uma coisa que nós temos brigado e muito, é justamente sobre essa inclusão. A inclusão da educação religiosa. Não se quer catequizar ninguém. É que nós acreditamos que a pior ignorância é por ignorar. E o desconhecimento faz com que as pessoas tomem determinadas ações. Então, a ideia sempre foi que nós pudéssemos passar a história de cada uma dessas religiões. Cada uma religião que está aqui, ela tem uma história. E a partir do conhecimento que se venha o respeito. então, quando eu digo alívio, porque, inclusive, hoje vamos propor, fazer uma proposta, já que não temos a educação ainda religiosa, nós vamos fazer uma proposta. Mas o Márcio queria fazer uma pergunta também. Bom dia, Luzia, bom dia a todas as senhoras, todos os senhores, meus respeitos, bom dia, deputada. Mais uma vez, ainda há pouco conversávamos ali fora, eu, a senhora, o deputado Atila Nunes, sobre o percurso dramático da intolerância religiosa, não só no nosso Estado, mas no país inteiro. Evidente que a política não se constrói, nada se constrói solitariamente. Todas as construções são edificações, edificações que passam pela consciência, pelo comprometimento. eu me lembro bem quando a senhora presidiu a Comissão de Segurança Pública, nos recebeu no seu gabinete com toda a fidalguia, como sempre, toda a atenção, e já tínhamos um problema constituído, chamados Gladiadores do Altar. Esse é apenas um dos grandes problemas. A Decrade vem exercendo um papel extraordinário. Eu me lembro bem quando nós, há 10 anos, hoje 21, há 12 anos atrás, tivemos a oportunidade de apresentar, na época, o deputado Atila Lunes, uma proposta para a criação de uma delegacia especializada, e o trâmite demorou 10 anos na Assembleia, até que finalmente, e felizmente, foi constituída com o apoio da sociedade civil, de autoridades, etc. Mas, independentemente do trabalho brilhante da Decrade, está aqui a Cláudia, querida, a doutora Márcia Noeli, hoje à frente, e de tantas instituições e pessoas comprometidas com a causa, em várias circunstâncias, deputada, a intolerância religiosa tem nome, tem sobrenome, tem CNPJ e tem CPF. Nesse aspecto, a CPI, que a senhora preside, com toda competência de sempre, pode nos dar uma sinalização de que as punições às pessoas que já foram e são identificadas como intolerantes, será concretizada? Essas pessoas serão punidas? Bom, eu queria fazer duas observações. Primeiro, acho que se alguém tinha alguma dúvida que todo processo de transformação tem que ser coletivo, eu acho que a pandemia nos mostrou isso. Se nós não formos capazes de pensar coletivamente, provavelmente não sobreviveremos nesse mundo. A segunda questão, eu concordo com você, que existem dois movimentos a serem feitos. e a gente tem sempre debatido isso também na CPI, não só o momento de identificar, como também de responsabilizar, mas nós sentimos falta, e isso foi demonstrado, de que muitas vezes, muitas lideranças religiosas, lideranças reconhecidas na sociedade, não se manifestam contra a intolerância quando esta intolerância é praticada eu não vou dizer pelo mesmo segmento, mas pela mesma, talvez eu vou usar o termo inadequado, provavelmente, mas pelo mesmo segmento. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, todos esses personagens que foram levantados, indicados por você, já surgiram em mais de um momento na CPI. A CPI tem feito, ouvido, inclusive, juristas que tratam dessa questão interreligiosa, promotores, defensoros, representações da OAB. Então, pode ter absoluta certeza que nós vamos estar divulgando isso e determinar, não deter, eu não posso dizer a um promotor o que fazer, eu não posso dizer a um juiz federal o que fazer, que já esteve dois conosco, mas eu acho que a gente pode dar visibilidade para demonstrar que a não realização do poder da lei contribui para a impunidade, que a impunidade, sem dúvida nenhuma, gera violência. Eu gostaria de passar a palavra agora ao Paulo Malte, gostaria de se pronunciar, por gentileza. Bom dia a todos e todas, bom dia companheiros e companheiras, bom dia, deputada, é prazer em tê-la aqui conosco. Vossa Excelência falou em plano estadual ainda há pouco e eu parei para pensar quem efetivamente elabora esse plano estadual. A cargo de quem ficará essa elaboração, por quê? Nos dias de hoje, eu tive a oportunidade quando convidado a depor na CPI de Vossa Excelência, que Vossa Excelência preside, tive a oportunidade de falar que o poder público executivo, aqui eu me refiro ao executivo, não consulta os principais interessados que são as religiões e os líderes religiosos nas suas tomadas de decisão. Eles decidem às vezes politicamente, às vezes tentam tentam tecnicamente, mas sem ouvir os principais interessados naquela decisão que usam usufruir ou não usufruir do que efetivamente ficará decidido. Então, me preocupa em parte a cargo de quem ficará e quem participará efetivamente. Então, eu já coloco aqui uma demanda, uma demanda que eu quero acreditar comunitária de todos os aqui presentes e mais tantos quantos professam alguma religião quer como líder quer como professante. As religiões precisam participar. Eu não digo que todos aqui vão ter uma participação efetiva, porque seria de todo inviável para a elaboração de um plano que se discutisse no detalhe com cada um dos aqui presentes. Mas, com certeza, as religiões precisam participar. E é esta demanda, eu falo em meu nome e acredito, sim, pelo balançar de cabeças aqui do meu lado, que eu falo em nome de todos aqui presentes, queremos a nossa participação, porque acreditamos que nós, conhecedores, líderes religiosos, temos muito a fornecer de informações e do interesse da elaboração desse plano. é essa demanda que eu trago aqui para a Vossa Excelência. Obrigada pela sua intervenção. Eu só quero fazer duas observações. A primeira, dizer que esse plano é resultado do que foi a CPI e que vai ser traduzido por um projeto de lei. E, quando a gente fala em projeto de lei, a gente tem que lembrar que a lei, ela está sempre um passo atrás do fato social. O fato social acontece, a gente observa o fato social, apresenta o projeto de lei e discute esse projeto de lei. E eu quero me valer de uma fala aqui do Márcio, que não é uma construção, é uma edificação. Então, não tenha a menor dúvida que, antes de ser encaminhado esse projeto de lei, a própria CPI vai estar chamando para uma audiência pública para que as pessoas que estiveram na CPI possam estar vendo aquilo que a gente construiu. Porque nem sempre aquilo que a gente construiu pode ser a melhor modelagem. Então, pode ter absoluta certeza que esse projeto não será apresentado sem antes estar devidamente discutido com a sociedade, com a sociedade civil, com todas as pessoas que integram isso. E nós temos diversos espaços. Nós temos a sua comissão, a gente tem o Instituto UESP, a gente tem diversos espaços para promover esse debate. Obrigado, deputada. Com a palavra agora... Eu queria interromper só um minutinho, deputada. Queria agradecer a presença do presidente da casa, deputado André Siciliano, que na sua timidez está sentada ali. Deputado André Siciliano. Tem que fazer a abertura. Deputado André Siciliano. Cada vez eu admiro mais ele, porque... Mas é para ser admirado mesmo. Ele, sim. Eu convidei o deputado. Primeiro que eu quero agradecer, se nós estamos aqui hoje, que é uma das coisas que o Instituto UESP para a religião briga desde o início, é dar dignidade a todos os nossos eventos. Porque passou o tempo, como a senhora mesmo disse, de nós, religiosos, sermos tratados de qualquer jeito ou ser recebidos em qualquer lugar. Eu acho que nós podemos ser recebidos e tratados muito bem. Nosso assunto é de suma importância. Nós falamos de seres humanos, de vida. E o deputado André Siciliano nos cedeu esse espaço aqui, toda essa estrutura, e eu o convidei para fazer a abertura. e ele não veio fazer a abertura, mas veio estar aqui. Só que se fosse, como diz o Márcio, disse agora, se fossem algumas outras pessoas, seria o primeiro a estar aqui, até com uma faixa aqui atrás da gente. E quando eu conversei com os religiosos aqui presentes que, infelizmente, o senhor não poderia estar aqui, muitos disseram assim, olha, ele só cresce no meu conceito, inclusive o Paulo Maltz. Mas, deputado, pelo menos um alô, o senhor vai dar para a gente. Por gentileza. Eu vou passar, então, para o deputado André Siciliano, agradecendo aqui o convite. Mas ainda voltamos, Com certeza. Só tenho mais duas perguntas para ela. E o deputado André Siciliano, eu vou fazer aqui um testemunho pessoal. ele assumiu a nossa casa num momento muito difícil dessa casa. E ele tem essa capacidade, essa capacidade de ouvir 70 deputados e de demonstrar que cada... Não que cada argumento ou cada desejo de um deputado, não é isso, mas que cada ponto, cada abordagem trazida, ela tem que ser ouvida e tem que ser respeitada. Então, acho que essa capacidade de liderança, essa capacidade de agregar diferentes ideias, é uma característica, sem contar com a sua generosidade como ser humano, que é uma característica do nosso presidente. Assine embaixo. Dá o seu, Tony. Bom dia a todas e todos. Para mim é uma honra estar aqui, dá licença. Parabéns, Luzia, saudar a todos, saudar o meu irmão aqui, o Biratã, e dizer, Marta, que aqui é a casa de vocês, porque aqui é a casa do povo. o parlamento é isso, tem que ter essa possibilidade de ter todos aqui acompanhando o dia a dia. E vocês estão em casa, por favor. Então, Luzia, de verdade, eu sou um pouco tímido, acanhado, eu fico por muitas vezes na minha, sem querer aparecer muito, porque quem tem que aparecer aqui são vocês. e aqui eu sou o cumpridor de ordens, porque são 69 aqui demandando 24 horas e a gente faz aqui ser a pessoa que foi escolhida por todos aqui para representá-los. Então, Luzia, parabéns, parabéns a todos, é um prazer tê-los aqui conosco. A casa de vocês, saudar também aqui o nosso Zé, a casa de vocês, por favor, vou ficar um pouquinho aqui porque batalha lá embaixo, já tem gente me aguardando desde oito e meia. Tá? Bem para todos. Então, como eu sei que o senhor vai fugir de nós, eu queria fazer um pedido. Antes de você sumir, eu queria fazer uma foto sua, um Luzio. Aí nós levantamos, sim. Não, fica, está bonito assim. Não, por favor. E nós fizemos uma reunião aqui, na quinta passada. Aliás, agradeço muito, saiu em tudo quanto era jornal. ninguém entendia o que era o nome da ESP e da FUNAS, mas ficou bom. Então, licença. Léo, usa seu telefone para mim aqui também. A Thames, pode levantar para ficar melhor na foto quem está atrás para se não cobrir. Isso. Eu acho que levantamos todos, que aí aparecemos todos, né? Então, tá bem. Só os de trás. Só os de trás. Só os de trás mesmo. Fez a foto? Não. A foto? Sorriam? Sorriam? One more? Ok? Obrigado, presidente. Até logo. Bem, tem mais duas perguntas. Tem mais duas perguntas. Eu gostaria de passar a palavra agora à Papillon. Desculpa, Papillon. Eu lhe chamei pelo seu nome social, não é isso? Papillon é responsável pelos indígenas porque tem o nome social, então a gente já chama de Papillon, que é seu nome indígena. Por favor, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Deputada Mata Rocha. Está indo? Foi agora? Uma das nossas questões indígenas é sempre quando se trata da Lei 10.000 e da Lei 11.645, barra 08. É que vocês que têm a voz que nos representam, vocês nunca falam da nossa lei, da Lei 11.000, da inclusão dela nas escolas e no dia a dia, porque a Lei 11.000, ela inclui tudo para nós, da espiritualidade ao artesanato. Então, esse é um pedido que eu faço a todos os deputados que, quando falarem da Lei 10.000, incluam 11.000, porque, quando vai para o quantitativo das escolas, da obrigatividade das escolas, isso não acontece, por não ser falado, não ser dito, não ser debatido. Isso é só uma questão muito importante para nós, que é o que nos fortalece dentro das escolas e de mostrar que nós continuamos vivos e que nós podemos falar sobre as nossas culturas, sobre a nossa arte dentro de qualquer âmbito, federal ou estadual. É só isso. Papião, eu quero te agradecer à correção fraterna que você fez. Eu tive muita aproximação desse tema exatamente no ano passado, durante as decisões para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E, todas as vezes que a gente falava sobre a educação, pensava no plano de educação, esse tema da história da África e da cultura indígena surgia. É um equívoco meu não pronunciar e não lembrar que essa lei não se trata apenas da parte da matriz africana e também indígena. Então, muito obrigada pela sua correção fraterna e vou estar mais atenta, com certeza. Sim, porque, na atualidade que nós vivemos, o que nos fortalece nas cidades são as legislações que são criadas para nós e que nós mesmo não podemos fazer esse debate de estar nas salas de aula podendo auxiliar professores. Então, como trazer isso para a cidade do Rio de Janeiro, que eu falo que é a cidade mais carioca que tem, que carrega o nome Carioca. Então, como fazer isso dentro de uma cidade que pulsa a cultura indígena a todo momento, mas que não é vista. Sim. Acho que a gente está falando também de invisibilidade. Também. E a invisibilidade é nosso dever dar luz a esses temas, com certeza. Obrigada pela sua correção. Eu queria aproveitar, Papillon, deputada, queria fazer uma sugestão. Os indígenas urbanos ficam no Maracanã. Eles sobrevivem basicamente de artesanato, só que eles são espalhados por todo o Rio de Janeiro vendendo artesanato. O Maracanã faz parte do roteiro turístico do Rio de Janeiro, que fica ao lado da aldeia. Eu acho que poderia-se pensar numa possibilidade de ter esses indígenas ali vendendo seus artesanatos. Se cumpririam dois papéis. primeiro que os turistas teriam contato com indígenas, que não é uma coisa que acontece sempre, e eles têm essa curiosidade, e eles estariam vendendo o artesanato deles e sobrevivendo com dignidade. Eu acho que eles preferiam, a preferência deles é sobreviver com a venda do produto deles do que uma cesta básica. Sem dúvida. Então, eles não querem o peixe, eles querem a vara. Então, é uma sugestão. Desculpe, Papillon, passei por cima. Não, mas eu acho, inclusive, obrigada pela sugestão, a Assembleia Legislativa tem, inclusive, uma comissão de turismo, que aqui é presidida pela deputada Alana Passos. Eu vou conversar com ela e pedir, através com ela também, o encaminhamento para um diálogo com a secretaria estadual de turismo e até mesmo com a secretaria municipal. Não vejo a ideia, eu acho que é bem pertinente, e encaminhar esse problema, com certeza a gente tem como encaminhar. Tá bom. A última pergunta, A última pergunta vem do Og, por favor, Og Sperle, do ICA. Bom dia a todas e todos. Bom dia, doutora. Bom dia. A senhora falou sobre intolerância religiosa. É uma das coisas que a gente gostaria de salientar, que existe também intolerância intra-religiosa. Porque, às vezes, a gente vai à delegacia com uma questão de intolerância, mesmo membro da sua religião, e eles não entendem como uma pessoa da mesma religião pode ter um ato intolerante contra aquela pessoa da sua religião. Existe, sim, também, a intolerância intra-religiosa, que tem que ser levada a sério. É só essa a ponderação que eu gostaria de fazer. Não, eu quero lhe agradecer e aí pedir já a Cláudia Otiga, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que com certeza vai falar aqui sobre a atuação da DECRAD, para se ter uma atenção sobre esse questionamento e ter um olhar atento a essa questão, com certeza. E vou me permitir também, Cláudia, de levar para a delegada Márcia Noeri essa preocupação. Sobre esse olhar, isso não chegou à CPI, do mesmo segmento, mas acho que é algo que a gente tem que verificar. Está bem? Luzia e a todos, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui. um dia de muita luz, muita reflexão e de edificações, como disse o Márcio aqui. Obrigada mais uma vez. Deputada, só um minuto, é que surgiu mais uma perguntinha. Não é todo dia que nós podemos ter a sua presença. Então, Coronel Biratã, por gentileza. Bom dia a todos e todas. Estão ouvindo? Sim. Bom dia, bom dia, doutora Marta. Eu peço perdão a algumas pessoas, e vou citar você, Cláudia Otiga. Eu não reconheci você. Não só por causa da máscara, mas todos devem saber, eu fui gravemente acometido pelo Covid, e algumas ainda estão me reequilibrando. Estão me reequilibrando. Doutora Marta, é um prazer revê-la, é um prazer ouvi-la. Eu não vou fazer uma pergunta. Pelo contrário, doutora Marta, vou fazer uma oferta. Uma oferta. Eu estou falando aqui em nome do sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro. E aqui temos, nesse momento presentes, três integrantes da Grande Loja Maçônica. Meu irmão Marcelo, que está ali sentado, e o nosso presidente, meu irmão André Siciliano. A Grande Loja Maçônica, ela estabeleceu, através do sereníssimo grão-mestre, José Ricardo Salgueiro de Castro, um lema no campo dos direitos humanos para esse mandato, vamos chamar de mandato dele administrativo. Ele reforçou a Grande Comissão de Direitos Humanos, da qual eu e o Marcelo fazemos parte, e mais o irmão Santa Rosa, e colocou como lema liberdade, coisa de maçom. Liberdade, coisa de maçom. E nos passou uma missão. É por isso que eu pedi a palavra. A nossa missão é o seguinte. Tem um papel da maçonaria, tem muita coisa, existe muita lenda urbana, maçonaria. Esqueçamos, não esqueçamos, mas deixamos de lado as leis urbanas, vamos usar alguma coisa, o fato de ela estar presente na história do Brasil, mas vamos falar do hoje. A maçonaria tem um papel de ação social, função social da maçonaria, que é justamente essa luta por liberdade e luta por integração das pessoas vitimadas de qualquer violação a direitos humanos, quaisquer que sejam. Então, qual é a missão que nos passou o Grão-Mestre? Que, através da grande comissão, a grande loja estivesse se inteirando e se aproximando, assim como já vem fazendo há algum tempo. É por isso que eu estou aqui, num seminário de religiões, e a maçonaria não é uma religião, justamente para a gente se interar. Quem está na luta, quer que seja do terceiro setor, setor prisado, mas especialmente órgãos públicos, órgãos que representam a sociedade. E a sua comissão é uma comissão que nos interessa conversar e nos interessa oferecer os espaços da grande loja maçônica, a filosofia da grande loja maçônica em todo o estado do Rio de Janeiro. A voz é minha, mas a palavra é do nosso Galmestre. O que a sua comissão precisar, e nós teremos a disposição, mas quero dizer à senhora, nós precisamos da senhora. Só isso. Bom, primeiro, registrar aqui a minha alegria de viver. Acompanhei por zap aí a sua recuperação, e todos estamos muito felizes. Com prazer, a gente pode marcar um encontro seu com a CPI. Inclusive, se desejar acompanhar a CPI, nós podemos também, várias pessoas presentes aqui, acompanham diretamente a CPI. A Dayane Kuperman é uma, que não está aqui nesse momento. a gente lhe pega o link. A CPI é transmitida pela TV Alerj, mas vamos marcar uma reunião entre os integrantes da CPI consigo, para a gente articular melhor ainda, e aproveitar esse espaço, esse grande espaço de intervenção social que pode ser feito através da loja maçônica. Muito obrigado. Obrigada. Mais uma vez, obrigada a todas e todos. Obrigado, deputada. Tony, queria te pedir um favor. Bem, primeiro eu queria, se a equipe puder avisar, que a jornalista Flávia Oliveira disse que está entrando. E eu queria pular aqui, gente. Vocês sabem como é que eu sou, não é? Eu tenho que aproveitar a presença do presidente, que daqui a pouco ele vai levantar. Nós conversamos antes, presidente, e a doutora Marta Rocha tocou no assunto da importância do ensino religioso nas escolas. E realmente é uma coisa que a gente vem batalhando já há algum tempo. Não é fácil, tem sido uma luta. Eu até brinquei no início que a professora Beatriz está aqui, e é sempre ela, e a gente sempre massacra ela, mas ela briga por isso também. Só que na nossa reunião de formação daqui do seminário, nós tivemos uma sugestão que eu toquei no assunto com o Gifor, mas que eu sei que ele sozinho, ele não consegue. Qual era a ideia? Enquanto não se faz, não se tem o ensino religioso formado nas escolas, nós pensamos em fazer um workshop. Isso que está aqui. Todos os religiosos... Flávia, tudo bem? Com os seus... Oi, tudo bem? Tudo bem, sim. É a Flávia entrando, perdão. Flávia, a Luzia. Oi, bom dia. Se ouça, Luzia? Bom dia, Luzia. Só não te vejo. Bom dia. Você só me escuta que eu estou aproveitando o presidente aqui, André Siciliano, antes dele sair, para fazer um pedido agora sim. Bom dia, Flávia. Muito bom dia a todos. Bom dia, Luzia. Obrigada pelo convite. Aproveite, sim, presidente. Estou aqui te acompanhando. Então, a ideia, Flávia, o que eu estou sugerindo a ele é o seguinte, que você também briga muito por isso. O ensino religioso, para que as crianças, desde pequeno, possam desconstruir a ideia errada que se colocam de cada religião. Então, é uma coisa que a gente briga, mas ele ainda não saiu da forma adequada que ele deveria sair, ou seja, com a história de cada religião. E nós tivemos uma reunião interna do Instituto e a gente teve a proposta de fazer um workshop. E aí levar as crianças daquele bairro, acho que se chama daquela creia, isso, Beatriz, já pega o microfone. Regional. Regional. Levar aquelas crianças da regional. Óbvio que nós precisaríamos de um espaço. E eu não sei por que eu pensei na FUNARG, porque a FUNARG tem os seus espaços, tem os seus teatros. Todos valentos. E precisamos, gostaríamos de pedir a sua ajuda junto a isso. Já temos aqui o Gifal falando todos abertos, mas a sua ajuda junto a isso. Até para que as crianças possam nos ver, nos ouvir, vai conseguir diferenciar um do outro, mas o principal, vai ver que tem um diálogo entre nós. Entre nós, nós não brigamos. Isso que está aí, cometendo esse ato de intolerância, que é uma palavra que eu detesto, religiosa, ou de violência religiosa, não nos representa. e nós queremos fazer das crianças e dos jovens os nossos embaixadores. Aquele que vai chegar em casa e que vai levar a história, não, mas eu vi. Eu vi, sentado na mesma mesa, um judeu, um católico, uma matriz africana, um muçulmano, um muçulmano sunita, um muçulmano xiita, todos estavam juntos e dialogando, quando se diz que isso não existe. E num momento difícil até fora do país sobre isso. Então, nós gostaríamos muito de fazer isso. E gostaríamos de pedir sua ajuda enquanto isso. Resolvido. Essa palavra cai bem, resolvido. Viu, Flávio? Por isso que você é fã dele, não é? Resolvido a questão. Então, nós vamos pular e vamos entrar aqui na mídia. Flávia. Bem, um dos problemas que nós temos e discutimos sempre é a relação das religiões com a mídia, com a mídia no total. Nós sofremos com casos de intolerância, nós sofremos com a notícia quando ela não é dada de forma correta, quando também, como disse ali a Papião e o Paulo, não se são questionadas as pessoas da religião e com isso nem sempre é divulgado da maneira correta. Só vou dar um exemplo. O caso Lázaro. Um exemplo agora. O caso Lázaro fizeram uma foto de um centro espírita, de um assentamento de Exu, que é usado na Umbanda, certo, Marcos? em alguns casos de matrizes africanas. E aí disseram que aquilo ali era um paganismo, uma bruxaria que tinha pego o rapaz. Bem, aí nós já envolvemos três religiões aqui, matrizes africanas, Umbanda e o paganismo, o Ica, o Og. Quando não era isso. Era um assentamento numa casa de santo, um assentamento comum e que não era uma bruxaria, não era alguma coisa que incorporou o corpo. Quando se vai desfazer a notícia, ela nem sempre tem a mesma dimensão de que quando ela foi dada. E aí essas religiões sofrem. Muito sobre isso. Queria te ouvir a respeito. Tem mais uma vez o dia querido da Bom Dia, que está se sabendo, porque o pai Márcio é o professor e o pai Márcio que já vou ao seu lado. É, moderador também. Os meus irmãos de pé, de religiosidade da comunidade africana, cumprimento o presidente André, a deputada Marca Rocha, que eu sei que é uma grande lutadora e muito aberta ao debate sobre essa agenda que é urgente para o Rio de Janeiro e para o Brasil na pessoa da deputada e cumprimento aos demais. Muito agradecida pelo convite, pela possibilidade de diálogo, ainda que breve, em razão das pressões de outros compromissos. Olha, Luzia, eu queria até começar, antes de responder objetivamente ao tema que você me propõe, reforçar essa mensagem que você acaba de defender, de passar em relação à pedagogia, ao ensino. Nós temos o 21 de janeiro como o dia nacional contra a intolerância religiosa, mas, recentemente, o governador Paulo Caixa, inclusive, por provocação e aprovação dessa casa, da Alerta, sancionou o 27 de março como dia estadual de conscientização contra o racismo religioso. Eu acho que essa data precisa ser incorporada seriamente ao calendário fluminense, carioca, inclusive com a posição de material pedagógico, de conscientização, não apenas sobre as religiões de matriz africana, mas sobre o nosso amplo diverso, leque de religiosidade, de fé, que está presente no Brasil e no Rio de Janeiro em particular, onde houve um grande encontro de povos e, portanto, das suas denominações e representações religiosas. Você mencionou o ensino religioso nas escolas um pouco, alguns anos atrás, tivemos um debate intenso sobre isso, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, sobre o ensino confissional ou generalista. Muitas escolas acabam reféns do ensino confissional e, em várias situações, concursos que privilegiam uma ou duas denominações hegemônicas em detrimento de outras. e eu acho que esse debate sobre a educação é absolutamente fundamental para desconstruir essa imagem de supremacia religiosa que demoniza principalmente as religiões de supremacia cristã, mas eu preciso também incluir os islãos, os muçulmanos, que também têm sido crescentemente vítimas de perseguição religiosa. Os judeus também, recentemente, de novo, há uma onda de antissemitismo. Então, a gente está falando de uma luta de denominações religiosas múltiplas e minoritárias em relação às denominações hegemônicas que ocupam espaço, ganham território, terrenos e fiéis também com o discurso de demonização e de desqualificação das outras denominações religiosas. E o Estado tem um papel fundamental nisso, em garantir a laicidade, a liberdade religiosa e cumprir pouco, cumprir modestamente esse tema. Como uma jornalista formadora de opinião e praticante de religião afro-brasileira ou afro-meríndia, e a gente precisa também enxergar e dar responsabilidade à participação e à fé, à crença e à visão do mundo também dos indígenas, dos povos originários e a influência que tem na religiosidade brasileira, catando objetivamente sobre a questão da cobertura de imprensa, eu acho que nós avançamos em alguns aspectos, a partir principalmente da Constituição e dessa garantia de um Estado democrático de direitos e dos direitos fundamentais entre eles a liberdade religiosa, mas não o suficiente para naturalizar a diversidade religiosa. E explico, ao longo do tempo, religiões, em particular as religiões afro-meríndias, elas sofreram percepção da igreja, da igreja católica, a origem da nossa colonização, a conversão forçada, do Estado brasileiro, quando a foi formada, da polícia e, mais recentemente, de denominações mais radicalizadas do cristianismo, a gente chama popularmente de evangelho. Mas sempre houve um ambiente de percepção, de incontrião das religiões marxifricas no Brasil. Ao longo do tempo, inclusive, a imprensa, a mídia, foi aliada desse discurso. A gente pode, em pesquisas de jornais, e o professor Luiz Antônio Antônio Simas já teve isso e se denunciou, escreveu e comentou sobre isso, editoriais e coberturas jornalísticas muito preconceituosas de incitação, inclusive, à percepção, à criminalização, à incompreensão, às vezes, à popularização da religiosidade na vida africana. isso é fácil de encontrar em jornais, em editoriais dos anos 50, dos anos 60. O que eu enxergo como um divisor de árvores na Constituição brasileira é uma compreensão um pouco maior sobre liberdade, sobre a liberdade religiosa no que desrespeito à forma como a imprensa aborda esse tema. Mas reconhecer a liberdade do culto não é compreendê-los. Então, do ponto de vista da cobertura jornalística, há pouca compreensão sobre a diversidade, sobre a complexidade e, ouro dizer, sobre a beleza desses cultos. cultos. Digo isso porque, hoje, eu percebo na cobertura jornalística uma ênfase muito grande no denuncismo, na denúncia das violências cometidas contra terreiros ou religiosos de matriz africana. Isso é roubável, a gente denunciar, abonitar e cobrar providências do ponto de vista jurídico-policial, mas não é suficiente para naturalizar as práticas e para enxergar belezas, peculiaridades, características desse culto ou de resto de quase todas as outras denominações religiosas. Eu posso, por exemplo, chamar atenção para os espaços de opinião, o que é comum jornais, revistas, terem, por exemplo, pastores, padres, teólogos, eventualmente até religiosos de denominações orientais, por exemplo, budistas, mas não terem babalorixás, pesquisadores, que sejam antropólogos, pesquisadores, professores ligados aos cultos afro-brasileiros. E isso faria diferente. Naturalizar e explicar para a população sobre essa riqueza, sobre a relação com a natureza, com os ensinamentos, com hierarquias e respeito de evolução aos mais velhos, à ancestralidade, cumpra a ancestralidade. Nem tudo é isso. há muitos mitos e nós não temos conhecimentos sobre a beleza dos nossos mitos. O que não acontece, por exemplo, nas festas religiosas muito mais ligadas ao catolicismo, que é bem típico. O dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a Padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, São Jorge, eventualmente, que até contém algum concretismo, São Sebastião, que também contém mais o eixo da celebração, da cobertura e da devoção e da informação é estar ancorado na Igreja Católica. A gente não tem muito mais, por exemplo, informação sobre o que o culto e a devoção a Iemanjá significam para a festa de Reveillon da virada do ano no Rio de Janeiro. A gente não tem na cobertura, por exemplo, de meio ambiente nenhum tipo de referência ou de informação sobre o quanto religiões, ritos e terreiros de tanoblés e urbana são zeladores da natureza, dos rios, das florestas, dos mares, da praia, da areia, das florestas, das árvores, todos esses elementos que estão presentes nos nossos rituais e na nossa devoção teriam uma contribuição importante no debate ambiental. Então, eu, por um lado, testejo a superação de uma visão estereotipada, folclórica e criminalizante também das religiões em relação ao pré-constituição de 1988, eu me recinto de uma conversida mais profunda, mais informativa e que reconheça as nossas potências, sofisticação de mitos e rios e de procedimentos inclusive em relação à natureza, em particular às águas, a gente vive uma realidade muito dura de degradação ambiental e nesse momento de crise híbrida. E por isso, remesso ao início da minha fala que procurou se associar à sua reivindicação, o que esse é papel da educação, na educação básica, sem dúvida alguma, mas também da formação universitária dos jornalistas, a gente não tem essa informação, exceto quem viveu, quem experimenta essa vivência religiosa, a gente não tem informação na educação básica sobre o leque, sobre as matizes religiosas que nos representam com as quais nós deveríamos conviver naturalmente e sem preconceito e, no caso da faculdade de jornalismo, chegando lá, tampouco temos algum tipo de aula, oficina, workshop, seminários sobre o significado da intolerância religiosa, do racismo religioso, do terrorismo religioso, a sofisticação e uma leitura ainda que básica sobre mitos e ritos de cada uma ou livros ou escrituras ou a transmissão oral do conhecimento que é típico das religiões de matriz africana. Então, acho que tem um horizonte de abordagens que precisam ser feitas prévias a essa cobertura que é uma cobertura que, ora, denuncia os crimes sofridos por religiosos e por terreiros e por espaços, territórios de religiosidade de matriz africana e, por outro, criminalizam pela desinformação que foi o que você citou no caso do Lázaro. Se nós tivéssemos um jornalismo e, em particular, e uma sociedade de forma geral mais bem preparada para compreender essa diversidade e essa sofisticação, certamente algum discurso criminalizador, demonizador ou injusto, mentiroso, feito, inclusive, por autoridades policiais seriam rebatidas de imediato. Aquilo sequer iria parar na cobertura. Então, é preciso um empenho que eu acho que envolve, sem dúvida alguma, os formuladores de política pública, mas, certamente, os setores de educação e, obviamente, uma sensibilização das empresas jornalísticas, como um todo, TV, rádio, jornais, em relação a essa riqueza religiosa que forma o Brasil. muito obrigada pelos ouvidos atentos. Eu queria te dizer duas coisas. Tem mais alguma pergunta? Queria te falar duas coisas. Infelizmente, hoje, e isso é muito triste de se falar, e a doutora Marta Rocha falou até isso antes, na abertura, hoje não é só um privilégio da religião de matrizes africanas o preconceito e a violência que está se sofrendo. inclusive, semana passada, fizemos um programa aqui na TV Alerj, com o segmento islâmico, porque nos preocupam muito, porque nós ouvemos dizer que alguns serão trazidos para o Brasil, então, para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Então, nós fizemos o programa porque a nossa preocupação é como se as pessoas serão recebidas. Então, hoje, infelizmente, não só a religião de matrizes africanas está sofrendo. Ela está em primeiro lugar, mas, como você mesmo disse, semana passada, semana retrasada, nós tivemos aqui o segmento judaico que caiu. Caiu. Tá, se ela voltar, mas o segmento judaico foi atacado. Igrejas têm sido atacadas, vilipendiadas também, e nós temos a religião islâmica, que também muito mais as mulheres, e a própria religião evangélica, que pelo problema que se tem com alguns pastores, aquele outro pastor está sofrendo ou aquele outro seguidor está sofrendo. Se sair na rua com uma Bíblia, é capaz de apanhar com a Bíblia. Eles não são culpados disso. Eu fiz até um vídeo essa semana sobre isso. Por exemplo, nós temos aqui o pastor Ayo, pastor Ayo, que vem à frente de uma igreja maravilhosa em Jacarepaguá, mas o fato, talvez, dele ser negro, primeiro, e a roupa, como ele é africano, ele usa sempre essa vestimenta colorida, a última coisa que dizem para o pastor Ayo é que ele é um evangélico. Então, a gente fez até um programa dentro da live do Cardeal do Rio sobre isso. Porque o Márcio é branco, é de matrizes africanas, e o pastor Ayo negro é evangélico. Então, se sentassem os dois e perguntassem qual seria a religião, é óbvio que o evangélico seria o Márcio e o pastor Ayo seria de matrizes africanas. Por quê? Porque existe um preconceito estabelecido que já se estabeleceu. Mas, vou aproveitar e vou voltar. José Roberto de Forra, gostou da ideia? Vai receber a gente, vem? O que você acha da mistura da religião com a cultura de Forra? A gente já está fazendo uma parceria há três anos, já. Está aberto. Bom dia a todos. Bom dia, André, presidente. Bom dia, deputada. Bom, a gente tem uma parceria, na verdade, a gente entende, né? E conversamos durante algum tempo. A cultura anda junto com a educação. Eu acho que ela não pode ser dissociada uma da outra. A gente tem feito a nossa parte, acho que a Secretaria da Educação tem feito a dela. A preocupação do governo do Estado, da FUNARG e da ALERG, é evidente, não é à toa que a gente está fazendo esse seminário aqui. estão os três envolvidos. E, na área cultural, a gente tem conversado e se imagina, talvez até uma visão um pouco singela, um pouco naífida, coisa de que o conhecimento das religiões fará com que as pessoas entendam o porquê da sua fé e respeitar. porque eu acho que a palavra principal nisso é o respeito, não é outra. O que a gente precisa ensinar e o que a gente precisa colocar é que a gente precisa respeitar a cada um dos nossos irmãos, seja ele católico ou não, seja ele de matriz africana, seja ele de nenhuma fé. Então, eu acho que era importante. E a gente tem procurado ir nessa linha. Fizemos, no ano passado, junto com a Expo Religião, uma série de peças e essas peças foram encenadas em ambientes diferentes. Foi uma judia, as histórias judaicas num centro cigano, se eu não me engano. A história judaica foi... Espera aí, espera aí. No templo judaico, nós fizemos matrizes africanas. É, exatamente. A história judaica, ela fez lá em Petrópolis, num templo budista. Na igreja católica, o Hare Krishna, e num templo cigano, nós tivemos o Katimbó, com o Zé Piliano. Isso. A ideia é que, conhecendo e se misturando, que as coisas fiquem um pouco mais fáceis. A produção cultural é uma... Na verdade, é um exemplo disso. Quando você coloca 40, 125, 150 artistas, num evento, às vezes, católico, tem todas as matizes, tem todas as religiões ali envolvidas. Não pode acreditar que, nesse evento, por exemplo, quando você faz um alto de Natal, quando você faz o alto da Paixão de Cristo, que é um evento, em princípio, católico, que ali não se tem, que só tem artista católico. não é verdade. A persistência na atividade cultural também é um exemplo do que a gente precisa fazer. Sem a persistência, a gente não sai do lugar. A cultura também sofre lá os seus preconceitos. e a gente tem trabalhado para minimizar isso. A gente acha e acredita que todas as manifestações culturais precisam ter espaço. E todas elas, de qualquer religião, seja que for, precisa ter espaço. a FUNAR está aberta a tudo isso e seus espaços também estão abertos, sempre estiveram abertos. A pandemia ensinou para a gente muita coisa. A gente aprendeu com ela muita coisa. A principal delas é a importância da atividade cultural e também da nossa religião. Quem não se agarrou a isso nesse momento desse sofrimento enorme que o mundo está passando. Então, eu acho que esse foi o caminho encontrado. E é essa parceria que a gente tem feito. A FUNAR junto com a Expo Religião. E a gente continua aberto para todas as atividades culturais existentes. E é um papel do governo, é um papel da cultura. E a FUNAR está envolvida nisso. E lembrando que a atividade do dia 25 de outubro, a primeira mostra musical, foi uma sugestão do GIFOR, que será no Teatro João Caetano, onde nós teremos 18 religiões apresentando cada qual a sua música, Flávia. Você que voltou, serão 18 religiões no Teatro João Caetano, cada uma apresentando a sua música e a sua dança. A ideia foi do GIFOR, que eu aprovei, porque eu acho que dessa forma a gente consegue a inclusão na sociedade. Porque discutir cultura é mais fácil. É, muito mais fácil. E eu acho também que o fato de a gente conhecer as diversas fés e as diversas religiões também facilita que a gente entenda e respeite a posição de cada um. É isso. Tônia, alguém quer fazer uma pergunta? A Tâmis, por gentileza. Talvez uma sugestão. Estou usando um coca. Por um acaso, eu sou da tradição Mura, do estado do Amazonas. Poderia não ser, poderia ser branca, de outra cor. Porque o xamanismo, ele agrega qualquer etnia, qualquer cor. e é interessante frisar que é uma representação da espiritualidade nativa. Nem todo nativo tem uma única religião. Depois da colonização, nós temos várias etnias com várias religiões incluídas nos seus territórios. Então, o xamanismo, ele tem essa vertente cidadina, ele inclui todas as pessoas que queiram vivenciar essa religião, essa religiosidade nativa. Eu gostei muito da Flávia falando sobre as matizes afroameríndias. Queria até elogiar, ouvir essa palavra no meio de... na frase que ela utilizou como intolerância. e falando também da desinformação, daquele que vai dar a informação. Isso eu acho que foi importante. E, notadamente, eu acho que para o senhor, como uma pessoa que dirige uma instituição importante nesse âmbito da cultura, uma sugestão que eu tenho ouvido em vários lugares onde eu vou representar o xamanismo fora do Brasil. alguns países na apresentação cultural dizem esse estado é estado, por exemplo, se fosse no Rio de Janeiro, cidade, ou país, ou terra dos tamoio, dos tupinambás. Então, eles dão a importância daqueles que ainda estão vivos ou não, porque a terra é nativa, daqueles que estavam aqui antes de qualquer colonizador chegar. então, eu só queria dar como sugestão, talvez, ouvir, se informar o que já está acontecendo no mundo. Daqui a pouco vai passar na mídia e daqui a pouco talvez a gente esteja atrás. A gente já poderia estar incluindo isso nas nossas apresentações culturais. É uma sugestão. Agradeço a sugestão e acredito que a gente consiga implantar isso. Muito obrigado. é o Padre Pedro, perdão, Padre Vitor, quer a palavra, pediu a palavra, por favor. Em primeiro lugar, senhor. Espera só um minutinho. Flávia, você tem que se retirar, não é isso? É, eu queria só cumprimentar, eu acabei de ver também a Mãe Nilce aí, queria cumprimentá-la, uma amiga querida e uma referência também na nossa religiosidade, mas ouvindo o professor e você falando, só como complemento antes da minha despedida, eu queria chamar atenção para essa possibilidade que, por exemplo, música, dança, gastronomia, nos dão de interação, de ação, de combate, de enfrentamento à intolerância, porque há outras contribuições afora ritos e práticas religiosas, eu acho que uma forma de promover essa aliança, essa desconstrução de preconceitos seria mostrando esse tipo de contribuição, a contribuição na gastronomia, a contribuição na música, no toque do tambor, dos instrumentos, na dança, nos trajes, todos são elementos que podem ser e deveriam ser usados como instrumentos de elementos de aproximação e de pedagogia e de ensinamento. A gente tem muito que aprender uns com os outros, temos que parar de perder tempo com perseguição, com preconceito, com demonização e reconhecermos e celebrarmos a riqueza de todos nós e esse é um recado que eu também deixo para os meus colegas jornalistas. Obrigada, Luzia, pelo convite, cumprimento a todos, desejando uma boa semana e tomara que a gente consiga a partir desse diálogo permanente avançar na nossa agenda de liberdade religiosa, de liberdade, enfim. Olha, vamos sim e te digo que dia 25 de outubro, que é a mostra musical, nós estamos lá com o Dudu Nobre, Andrezinho do Molê, Joel Barramalho, as pessoas cantando todos os tipos, todas as músicas, todas as religiões vão estar lá com o seu canto e com a sua dança. E antes do Márcio, de você encerrar, que o Márcio quer te fazer uma pergunta, eu vou te dizer que eu me lembro, e se eu errar, você sabe que eu sou ruim de nome, por isso que eu botei o nome dos meus dois filhos de João, você sabe disso. Mas o teu querido, o teu docinho, que é o Paulinho, quer dizer, desde o Vasco, você postando toda hora, chegou na seleção brasileira, ele fez o gol e a maior notícia foi ele ter feito o gesto com o Ifá, o gesto de Oxóssi, que era do pai dele. Na mão, a notícia tinha que ter sido o gol. Mas todo mundo queria falar do gesto que ele tinha feito ali. Só isso, mais nada. e dando parabéns porque realmente o seu dengo está indo, está arrebentando. Parabéns. Pois é, ele que vai receber a medalha Tiradentes aqui da Alerje e a medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio por esse gesto de grande significado no combate à intolerância religiosa. E ali foi uma bela experiência de pedagogia. Muita gente não sabia o significado daquele gesto, daquela comemoração do Paulinho e eu cheguei a fazer um comentário sobre isso num dos telejornais de que participo, porque o gesto de se ajoelhar e apontar para o alto, que muitos jogadores evangélicos fazem, ele está absolutamente naturalizado e compreendido. Então, é mais um reforço a essa ideia do quanto a gente precisa estar mais bem informado sobre a nossa história, a nossa história e a nossa cultura. Obrigada, Luzia. Obrigada a você, Flávia. Flávia, querida, é um prazer vê-la, ouvi-la, Motumbá, tudo bem? Eu queria destacar a importância que a grande mídia tem na sociedade como lugar de reflexão, como lugar de proposição, como lugar de controle das atividades públicas, sociais, de denúncia, não só de denuncismo, como disse você muito bem. E gostaria de ressaltar a importância que você tem nesse espaço. Nós nos sentimos representados, nos seus textos, nas suas falas, na sua roupa branca às sextas-feiras. Isso é muito significativo para todos nós. E vai uma pergunta rápida que eu sei que você está com o seu tempo bem exíguo. Penso que a imprensa tem muita dificuldade ainda em perceber que a intolerância não é exclusivamente religiosa, como se fosse pouco. Ela é étnico-religiosa. E eu queria que você comentasse um pouco isso e sobre a importância da imprensa ter posição. Ter posição. Não apenas num lugar de apresentação dos casos, que são inúmeros e é muito importante para todos nós que o público entenda que esse processo de intolerância acontece há pelo menos 500 anos no nosso espaço. mas que a imprensa precisa se posicionar contra essas violações aos direitos humanos. Eu queria ouvir o seu comentário a respeito disso. Flávia, muito obrigado. Eu que agradeço, meu pai. Sua benção, mais uma vez. Eu acho que a gente naturalizou, em alguma medida, a ideia da intolerância religiosa. Mas intolerância, tão somente, ela atenua um quadro que é de racismo religioso e, em alguns casos, de outras denominações, de xenofobia. E é preciso dar esse nome. No caso específico das religiões afroameríndias ou afro-brasileiras, a gente vê muito nitidamente componentes do racismo estrutural brasileiro, do racismo que forjou esse país e que, infelizmente, persiste e resiste. Então, há, sem dúvida alguma, um eixo de criminalização, de incompreensão e de perseguição que se dá também em razão da origem dessas religiões e do racismo que faz com que pessoas negras no Brasil estejam sobre-representadas nos assassinatos, na população carcerária, na pobreza, na desqualificação. Tudo isso é parte de um mesmo, de uma mesma origem que persegue, inclusive, o samba, os ritmos, a música, a cultura. a gente precisa, juntamente com o debate sobre liberdade religiosa, ou melhor, o debate sobre liberdade religiosa, ele não está apartado do debate sobre o racismo estrutural que ainda marca a sociedade brasileira. Agradeço muito essa possibilidade de trazer, de repetir essa mensagem. nós temos graus de avaliação desse ambiente de perseguição às denominações, em particular, de matriz africana, que começam com uma ideia de intolerância religiosa, em razão da hegemonia, da supremacia de outras denominações, mas que contém em camadas muito profundas de racismo e que hoje, num ambiente também de segurança pública, de dominação, de opressão, de controle de territórios, resvala, inclusive, para o que alguns especialistas já chamam de terrorismo religioso. Vai além, inclusive, do racismo quando você observa a perseguição por grupos civis armados do tráfico de drogas, eventualmente da milícia, em razão dessa dominação de territórios e de um alinhamento com falsos pastores, falsos líderes religiosos. É importante o que a Luzia também falou em relação à incompreensão e à perseguição de, inclusive, cristãos evangélicos, protestantes, por também uma aguda incompreensão e uma dificuldade de separar a parte do todo. Há muito julgamento desses grupos como tendo uma unidade que inexiste. São também de matizes, de orientações e de condutas muito variadas. Eu acho que tudo é fruto da desinformação e como hoje quem é jornalista, quem é formador de opinião, quem é formador de política pública, quem está atuante no movimento social, empreende uma cruzada contra a desinformação, principalmente no eixo da política, eu acho que é fundamental a gente incorporar também uma agenda contra a desinformação no eixo do exercício da liberdade da liberdade de credo, da liberdade religiosa. E, sem dúvida alguma, conceituando muito bem cada uma dessas camadas contidas no que a gente costuma chamar de intolerância religiosa como um guarda-chuva que não comporta todas as nuances, a profundidade e a gravidade desse problema. Além da intolerância, há o racismo e há o terrorismo, que é a expressão mais violenta. Nesse sentido, também há uma pedagogia importante a ser incorporada pelas autoridades policiais e judiciais na compreensão do que se está falando quando se trata de intolerância ou de racismo. Muitas interpretações são de briga de vizinhos, de violação de silêncio, de agressão física, de lesão corporal, de dano patrimonial, quando a gente está falando, na verdade, de racismo religioso e, eventualmente, de terrorismo quando estamos tratando dos grupos civis armados e a opressão que eles praticam, a violência que eles praticam. Agradeço muito, meu pai, a pergunta. Desculpa, é porque eu sei que o seu horário se encontra apertado, mas a Feba Rai, a Marluz, gostaria de fazer uma pergunta bem breve. Pode ser? Não se trata de... Oi, Flávia, tudo bem? Não se trata de pergunta específica. É só uma colocação sobre a situação de perseguição aos barrais no Irã. Como você é jornalista, aí eu só estou colocando, não é o foco nosso aqui... Uma pauta. É, mas para você ter um pouquinho de atenção, assim, se você puder, nas suas falas, também, é abordar a situação de perseguição dos barrais no Irã. Só isso, só. Obrigada. Muito obrigada, Marluz. Vou anotar aqui e vou prestar atenção também nessa, e mais essa agenda. Obrigada pela sua sugestão, pelo seu alerta. Flávia, agradeço a você pelo tempo que você tirou, exprimeu aí entre um jornal e outro. muito obrigado. Continue nos acompanhando. Realmente, nós, enquanto a gente tiver, se Deus quiser, isso vai ser por uns 30 anos, essa parceria com a FUNARG. E o Gifor não é um homem, não é um presidente da FUNARG que caiu ali de paraquedas. O Gifor, ele fundou, ajudou a fundar a cine... Rio Filme. Rio Filme. Quer dizer, é um homem que respira a cultura há muitos anos. Então, quando veio essa ideia de a gente mesclar a coisa, deu muito certo e está dando certo. Se Deus quiser, vai continuar a dar certo. E obrigado a você por ter... Seguiremos juntos. Muito de sempre. Obrigada. Bom dia, ótima semana a todos e todas. Obrigado. Bem, Padre Vitor. Senhor presidente Gifor, eu gostei muito de um termo que o senhor usou, que é bastante conhecido no mundo das artes, mas aqui fora pouco conhecido, o senhor usou um termo francês, falou muito baixinho, quase isso que ninguém ouviu, naif, que significa ingênuo, inocente. E eu achei muito interessante a sua colocação, porque, de fato, essa não é uma tarefa fácil. Não podemos ser ingênuos e inocentes de achar que esses problemas vão sumir, só porque nós fazemos peças de teatro ou fazemos iniciativas educacionais com as crianças, mas eu penso que temos que começar. Passos iniciais, eu fico muito feliz e me somo ao pedido da nossa querida Luzia de que possamos também ter eventos aí, obviamente, mais lúdicos, provavelmente com cantos, com as vestes, porque o lúdico é uma forma de educar as crianças, que tenhamos mesmo esses espaços abertos para que possamos saber. É claro que a identidade de cada um, e também a identidade religiosa, ela sempre haverá, mas o elemento identitário não pode se tornar um elemento de conflito identitário. É possível ter sua identidade, é possível usar um chapéu estranho como esse preto que vocês não estão acostumados, mas muito comum no Oriente Médio entre os cristãos. Fica legal. É, gostou, né? É, gostei. É muito incomum. Quando eu ando com ele na rua, as pessoas assim ficam olhando e eu já espero os olhares. Se eu andasse na Síria ou no Líbano com ele, saberiam, ah, só mais um padre que está indo de um lugar para o outro, porque o meu ramo do catolicismo é de origem do Oriente Médio, Síria e Líbano. Mas, bom, que nós tenhamos nossas identidades é uma grande riqueza. O que não podemos é deixar degenerar a identidade no conflito identitário. E eu penso que, ainda que sejam pequenas iniciativas, passinhos de formiguinha, e aí por isso eu achei muito feliz o uso da expressão naif, não sejamos ingênuos, mas também caminhemos, com passos de formiga que seja. Eu lembro quando, no início da década de 90, eu com meus 7, 8 anos de idade, começou-se a inserir nos livros do então Estudos Sociais e Ciências, a preocupação com o meio ambiente, especialmente com o advento da Eco 92 aqui no Rio de Janeiro. Então, se falava de não se jogar lixo nas matas, de não poluir os rios, começava-se a falar isso. Na geração da minha mãe, praticamente não se falava disso. E hoje eu vejo as crianças, por exemplo, lá na catequese, lá da minha paróquia, com uma preocupação imensa sobre isso. quando eu vou fazer algum passeio, etc., com as famílias. Não, não pode jogar lixo na mata, ali na floresta da Tijuca. Olha, fazer fogueira, não, porque pode pegar fogo na mata. Essa é uma preocupação que na geração da minha mãe não havia. Na minha geração, ela começou a ter maior impacto e hoje ela está internalizada. Temos crimes ambientais? temos. Sempre conviverão conosco? Sempre conviverão conosco, mas eu vejo novas gerações, por força da educação, a insistência nesses temas do meio ambiente, por exemplo, nos últimos 30 anos, estão formando novas gerações com novas consciências. Está na hora também de darmos a visibilidade de que a identidade religiosa de cada um é uma riqueza, mas ela não pode degenerar em conflitos, muitas vezes até hoje, infelizmente, conflitos armados. E então, somo-me à sugestão, espero contar com o seu apoio, bem como aqui da LERJ e dos outros órgãos públicos, estaduais, federais ou municipais, para que possamos ajudar as pessoas a desmistificar a diferença de identidade. sim, a riqueza da pluralidade deve ser celebrada, não deve ser motivo de discórdia, de destruição, de que alguém termine o dia chorando ao ver o seu sagrado invadido, destruído, como a gente ouve em alguns lugares, a pessoa que levou uma vida inteira construindo o seu lugar, o seu terreiro, o seu barracão, em Osasco agora, um padre que trouxe imagens de 60 anos vindas da Itália, destruídas, e o padre, quando foi atrás das pessoas, perguntou assim, mas por que vocês fizeram isso? E eles responderam, em nome de Jesus, que nós possamos ir criando uma consciência dentro das nossas comunidades, das crianças, é daí que vai começar, para que, assim como aconteceu com o meio ambiente, também o respeito mais do que a tolerância, a tolerância às vezes imprime uma ideia de é um mal menor a ser aceito, a ser tolerado, de respeito, de dar espaço para que o outro seja outro, e quem sabe também, não sejamos naífos, ingênuos, mas quem sabe, aprender a ver a beleza na identidade do outro, não é a minha, mas eu respeito e consigo ver beleza, quem sabe um dia chegaremos isso, se não conseguirmos chegar a que as pessoas vejam a beleza, que ao menos respeitem, mas alguns vão conseguir ver beleza, é muito bonito quando a gente consegue ver a beleza na forma de vida do outro, na pessoa do outro, então lhe agradeço por abrir esse espaço, essas portas e contamos com o senhor, muito obrigado. Eu é que agradeço, quem trabalha com cultura sabe disso, sem persistência a gente não vai alugar nenhum, e eu acho isso mesmo, a gente está começando talvez uma visão ingênua de que a gente vai resolver isso num primeiro momento, mas a persistência vai fazer com que a gente chegue a algum lugar, e a gente não pode deixar de acreditar no futuro, eu pelo menos não sou assim, eu acho que sempre o que vem é melhor do que se foi, é nessa maneira que a gente está trabalhando e é dessa forma que a gente está enxergando e fazendo as coisas, dentro da atividade cultural a gente vive isso todos os dias, primeiro uma mistura enorme para fazer um evento, não existe a possibilidade de escolha, a gente vai escolher aquele que faz melhor aquela atividade, então a religião pouco interessa e pouco importa, e nisso existe o respeito, existe o respeito ao seu profissionalismo, e é dessa forma que a gente enxerga e a gente continua persistindo, a cultura muitas vezes foi enxergada como uma moeda de troca, uma coisa em que a gente vive passando pratinho, pedindo um dinheirinho para fazer alguma coisa, a pandemia ajudou a gente nesse sentido, porque quem não teve um livro para ler, um filme para assistir, uma novela, um programa, morreu, se jogou pela janela, então essa é é o momento em que a gente precisa aproveitar, e eu acredito também que nesse momento o olhar está para todas, tudo que se pode fazer contra a intolerância, e a gente precisa aproveitar, é o momento de a gente colocar no trilho esse trem, e daí para frente sair andando e fazendo aquilo que a gente precisa e persistindo, sem a persistência a gente não chega a lugar nenhum. Obrigado a vocês, obrigado a oportunidade, meu tempo ali para falar um pouquinho aqui. Obrigado. Presidente, tem uma pergunta ali, o Carlos Menezes, islamismo, possumano, chiita. Salamu alaikum, a paz seja com todos vocês. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a internet é muito boa, mas o calor humano, estarmos aqui reunidos, sem dúvida, foi o que de melhor aconteceu agora, nessa pós-pandemia, a gente ainda tem um rescaldo dessa pandemia, mas poder nos reencontrar aqui e ver os irmãos da família, a expo religião é muito bom, sem dúvida. Aproveitando a fala sobre, do padre, que colocou muito bem a questão do meio ambiente, sem dúvidas, hoje eu sou da geração que eu jogava latinha lá no chão, eu jogava futebol com lixo e deixava lá, e isso realmente mudou com a insistência sobre a temática do meio ambiente. E eu acredito que sem dúvida isso é um caminho, a gente trabalhar com a juventude, a gente trabalhar essa temática religiosa. Talvez, tenha minha posição contra ensino religioso e escola pública, tenha uma posição que talvez seja diversa das pessoas, mas, sem dúvida, o conhecimento da cultura e da diversidade é fundamental para todos. Eu vejo que dois temas aqui do painel, a gente coloca o papel do poder público, a gente sempre coloca o poder público como talvez uma mola propulsora ou a gente cobra bastante, mas eu queria deixar uma sugestão, até porque há uma tendência hoje, desde 2000, se não me engano, 2000, quando o presidente da ONU, Coffianão, convocou as empresas, os ramos empresariais para realizar um pacto global, hoje conhecido como pacto global, e que estabelece 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis a serem praticados por empresas. entre elas estão as questões ambientais, sem dúvida, também as questões de prosperidade da sociedade. Quando a gente fala de prosperidade da sociedade, sem dúvida, a gente está falando de uma sociedade harmoniosa, que as pessoas consigam viver com as suas diversidades culturais. Então, eu acredito que deveríamos trazer para a mesa também as grandes representações de empresas, hoje, as grandes empresas, para que elas pudessem sentar aqui e colocassem também o que hoje elas estão assinando com relação ao pacto global da ONU, que elas pudessem entender e colocar em prática esses objetivos. Existe o objetivo da ONU, que é o objetivo 16, da ODS 16, que fala que cabe assegurar acesso à informação e proteger as liberdades fundamentais. Então, a gente vê que nas empresas há um movimento exatamente de inclusão, as empresas serem inclusivas, tantas questões de culturas distintas, religiosidade, o que for. Então, eu acredito que esse nosso trabalho, esse nosso papel de estimular o poder público, a gente precisa também trazer essas empresas que hoje, no mundo, são cerca de 13 mil membros e são 160 países envolvidos nesse pacto global. Eu acho que a gente poderia trazer essas empresas também para que elas possam formar os seus trabalhadores, porque não é papel só de uma empresa dar emprego, dar ali a sua oportunidade, mas também é um caminho de aprendizado. E eu acredito que a gente tenha uma grande oportunidade de que a gente possa trazer essa temática colocar em prática. Muitas pessoas falam, até pelo meu trabalho, que recentemente a empresa que eu trabalho, ela foi signatária, assinou esse pacto global e o que a gente discutiu dentro das pautas de trabalho é que essa parte da diversidade, as pessoas, os RHs, eles conhecem muito pouco. Como a Flávia falou, o próprio jornalismo conhece muito pouco sobre a questão da diversidade. Então, as pessoas não conhecem, não sabem muito sobre isso. Então, eu acho que é um papel também nosso, com o Grupo Expo ou o Poder Público, essas parcerias para que a gente possa levar esse conhecimento para dentro das empresas, já que elas estão com a iniciativa de se tornar o ambiente de trabalho também um meio de respeito à diversidade. Então, eu só queria fazer essa colocação, eu acho que é um ponto importante, queria deixar aí um pré-compromisso com a Luzia Lacerda, que eu gostaria de convidar em breve o Grupo Expo dentro de um núcleo de empresa, para que se pudesse falar de diversidade cultural dentro de uma empresa, porque se cria muitas regras, hoje em dia você está falando, a empresa precisa ser inclusiva, as pessoas precisam entender isso, essa diversidade, mas as pessoas não vivenciam a diversidade, não tem como você botar no papel, a empresa hoje ela respeita, assinou um pacto que respeita a diversidade, mas as pessoas não sabem o que é isso, como é que você vai colocar alguém para trabalhar com uma vestimenta africana, por exemplo, se a pessoa nunca teve contato, ela vai olhar realmente, vai ser algo estranho, diferente. Então, acho que é uma oportunidade também a gente trazer hoje as representações de empresas para dentro dessa pauta, não só o poder público, sem dúvida, que é a mola propulsora, mas eu acho que a gente pode ampliar um pouco essa discussão da diversidade aqui junto do trabalho da família Expo Religião. Sem dúvida também da FUNAS e todos os que estão aqui envolvidos. Obrigado. Queria aproveitar, posso fazer alguma perguntinha? Claro, Marcio. Aproveitando um pouco a fala do Carlos e com a pergunta que eu já pretendia fazer. Presidente, bom dia, ainda bom dia, não é? Bom dia. Bom dia. Ainda é. Não há dúvida que o estranhamento é uma reação natural. A gente estranha temperos, a gente estranha cores, a gente estranha horas, a gente estranha comportamentos socialmente diferentes dos que são do nosso costume. Daí entra a importância da cultura como um grande farol para a diversidade, para o combate às perseguições e às intolerâncias. A gente não tem dúvida de que o país, o Estado é laico, mas, apesar de laico, existe um comprometimento com as ações afirmativas, no sentido de fortalecer, de ampliar o espaço, de equiparar as desigualdades sociais e culturais. Então, eu gostaria de perguntá-lo como é que o senhor pretende, à frente da FUNARG, trabalhar essa questão da laicidade do Estado e das ações afirmativas para fortalecimento das religiões que são minoritárias ou que são mais perseguidas. Eu acho, na verdade, que a FUNARG não trabalha sozinha, nem nunca funcionou sozinha. Ela trabalha com todo mundo que está lá trabalhando e todo mundo que está do lado de fora dela. O que a gente tem conversado e feito com a Luzia, na verdade, é uma conversa e dessa conversa surge o que se pode fazer para um olhar mais específico ao combate da intolerância religiosa. Qualquer evento, eu acredito, qualquer evento que chame atenção para isso já tem, quer dizer, ajuda a criar uma consciência, ajuda a ter um olhar, porque, muitas vezes, isso nunca foi discutido, a intolerância existe, sempre existiu, mas nunca se discutiu nem nunca se olhou para isso. E eu acho que a gente está vivendo um momento para ter esse olhar. E esses eventos precisam, na verdade, focar nisto. é um momento em que a gente pode aproveitar para determinar uma ação maior contra a intolerância religiosa. Então, eu acho que é dessa forma que a gente tem que agir. E a FUNARG, evidente, a gente não descobriu, a gente está conversando e fazendo as coisas de mão dadas, e é dessa forma que a gente tem que atuar. Eu não acredito, eu digo para todo mundo e as pessoas, muitas vezes, não acreditam. Mas eu não gosto de trabalhar, não, nada. Eu trabalho muito pouco. Eu prefiro que os outros trabalhem, né? Então, as pessoas que estão lá trabalhando comigo, elas é que estão fazendo, eu não estou fazendo mais nada a não ser apertar dois, três botõezinhos lá. E dessa forma que a gente tem construído, dessa forma que a FUNARG tem atuado, dessa forma que a FUNARG tem aparecido com a importância que ela sempre teve que ter. e a gente vai continuar dessa maneira, funcionando dessa forma, escutando a todos que estão envolvidos naquilo que a gente quer fazer. Se a gente quer atuar contra a intolerância, a gente não pode estar atuando sozinho e imaginar que a gente sabe como conduzir isso. Vocês estão aqui para ajudar a gente a fazer. então é uma ferramenta, a FUNARG é uma ferramenta de todos e de todas as atividades e de todas as nossas culturais. É isso, é para isso que ela existe. Perdão, quem pediu a palavra foi o Igor Nunes, do Espiritismo. Bom dia a todos. Deixa eu ver se eu consigo aqui certinho. Primeiro, queria agradecer, acho que minha fala vai ter um pouco de encontro com a fala do professor Márcio. E eu sou produtor cultural, então acho que vou falar um pouco mais de encontro até a minha área de produção cultural, corroborando também com a parte da minha religião, que eu já pratico desde o nascimento. Mas, quando a gente fala de produção cultural, quando a gente fala de cultura, a gente tem uma questão muito grande, que é as pessoas não entenderem ainda a valorização da cultura, principalmente dentro do estado do Rio de Janeiro. Quando você fala, por exemplo, que é a questão das pessoas entenderem que se não tivesse tido a cultura dentro do contexto da pandemia as pessoas teriam tido muito mais problemas, ainda assim as pessoas não entenderam a importância da cultura nesse momento. Porque, por mais que tenham tido televisão, música e tudo mais, em qualquer outro contexto a cultura é sempre o ponto principal a ser cortado com um pensamento supérfluo ainda. Eu digo isso como um produtor cultural formado em produção cultural na Universidade Federal Fluminense e que, atualmente, depois de trabalhar na Biblioteca Parque do Estado, Biblioteca Parque de Niterói, na Cufa Central Única das Favelas, ainda assim, tenho dificuldades em acessar a área da cultura. E, pensando nisso, pensando em cultura e pensando em religião, eu sempre fico me pensando, pontuando mentalmente como acessar espaços, como o da Funarte, por exemplo, para trazer pautas que trabalhem a questão da religião dentro desses espaços. E aí, um dos meus pensamentos aqui, e me perdoe se eu estiver errado, é pensar, junto com a Funarte, em promoção de segmentos, trazer momentos de pauta, como a gente tem ações afirmativas, mas pensar em ações afirmativas para as religiões também. Trazer momentos em que as religiões consigam trazer pautas que elas sejam, tenham espaços reservados, mesmo que seja uma cota, digamos assim, bem entre aspas, mas para que isso aconteça. Mas eu acho que um passo, e isso daí é um passo posterior, porque eu acho que um passo anterior a esse é que as religiões consigam entender como elas podem abordar esses espaços culturais. Porque eu acho que, muitas vezes, a gente não tem noção de como acessar espaços culturais quando nós não estamos inseridos dentro da cultura, digamos assim. Então, por exemplo, acredito que muitos de nós não tenhamos consciência de como chegar e como conseguir uma pauta no João Caetano. Então, a minha consideração é que seria pensar junto à FUNARG workshops ditos para os segmentos religiosos para começar a pensar como desenvolver cultura dentro das suas religiões e como trazer essas culturas para dentro dos espaços culturais propriamente ditos. E aí, espaços culturais, eu vou dizer aqui como um todo, tanto os pontos de cultura, tanto os pontos da FUNARG, teatros e tudo mais, pensar realmente em espaços de formação para os segmentos religiosos e, a partir disso, esses segmentos religiosos terem a oportunidade de terem pautas dentro dos espaços culturais. Porque eu acho que, a partir do momento que a gente capacite as pessoas que aqui estão e, a partir desse momento, tanto eu, eu falo aqui num lugar não tão jovem, né? Eu já passei um pouquinho, mas um lugar onde os jovens estão nesse processo de querer enxergar cultura, de querer enxergar música, teatro, cinema, mas, muitas vezes, não sabem como levar a própria religião para esses espaços. Eu, como pesquisador da minha área de comunicação, eu levo muito a questão do espiritismo, eu levo muito a questão da minha religião, porque é a minha área de formação, mas, muitas vezes, as pessoas chegam e falam assim, olha, eu não sei, não tenho ideia de como levar a minha religião para dentro desse espaço ou como tratar a minha religião dentro de um espaço de pensamento, dentro de um espaço, porque a gente sofre um epistemicídio religioso, um epistemicídio étnico todo o tempo, quando a gente é ignorado religiosamente dentro dos espaços de pensamento. E eu acho que a cultura tem um espaço fundamental nisso, por isso, eu fico aqui matutando com as minhas ideias, pensando com os meus botões aqui, nessa possibilidade de pensar junto à FUNARG, um espaço realmente de formação para não só os líderes religiosos, mas para todas as pessoas que tenham interesse, principalmente à juventude que compõem esses setores religiosos, para que eles consigam entender como pensar cultura e como acessar espaços culturais que estão ali abertos ao povo, que é do povo. Muito obrigado. Eu acho que é importante o que você tem dito, isso na verdade evidencia que o que a gente está divulgando da FUNARG não está sendo tão eficaz. não é difícil acessar os espaços da FUNARG, nada difícil. Eles estão abertos desde novembro, pouca gente sabe. Pouca gente sabe que a gente tratou esses teatros todos, eles gastaram uma pequena fortuna para torná-los seguros no período de pandemia e as pessoas ainda têm medo de lá. Os teatros da Zona Sul sempre são os mais solicitados, todo mundo quer. Agora, os teatros do subúrbio, o teatro que tem na Vila Kennedy, pouca gente quer ir lá. O que a gente tem feito, na maioria das vezes, independente, é lógico, daqui, a gente tem programado esses teatros para fazer com que eles funcionem. A nossa preocupação como uma fundação cultural é também fazer com que as pessoas trabalhem. A maioria está passando muita necessidade e a gente precisa fazer com que eles trabalhem. Isso é uma obrigação do Estado, não é outra coisa. A gente não pode deixar e acreditar que o momento não pode ser ou que isso é um novo normal. Imagina, isso não é normal nada, nunca foi nem nunca vai ser. O normal é o que tinha. E a gente tem feito todo esse... O microfone dele. não é difícil a gente entender isso e não é difícil que as pessoas acessem os nossos espaços. O nosso site está lá dizendo como, de que maneira precisa ser feito, como deve ser feito, mas a gente também está, como eu sempre disse e falei aqui, a gente está disponível para escutar todo mundo. a Luzia está aqui, representa a todos vocês. Ora, imagina, usa o canal que tem aí. Ela manda em mim lá, não vai mandar. Gente, não é verdade. a gente faz o que ela quer. Não me diga não que não é verdade, gente. É tudo que a gente precisa. Mas você é um presidente bem acessível. Eu sou muito acessível. O meu celular toca para cada coisa que vocês nem imaginam. E, na verdade, é importante que a gente saiba que a FUNARG não é uma instituição só do Estado que o Estado manda, não. É de quem acessar. é de quem quiser apresentar alguma coisa. Se tiver espaço, se tiver condição, é para lá que a gente vai. E é dessa forma que a gente tem feito. Então, usem e abusem. É tudo que a gente precisa. Eu quero poder escolher. A gente fez um edital de apresentação de músico ao vivo para tirar esse pessoal que trabalha em bar, que estava sem fazer nada. O Estado não conseguia. E eu fui para programar o Teatro Mário Lago dentro da Vila Kennedy para poder fazer com que as pessoas de lá entendam que aquele teatro é deles. Fizemos um concurso, abrimos um edital para inscrição de apresentação de música ao vivo nesse teatro. Pois bem, 12 grupos para fazerem duas apresentações cada grupo. Sabe quantos tiveram inscritos? 554 grupos inscritos. Isso, na verdade, evidencia que, primeiro, o edital está muito certo, muito bem, legal, bacana, mas eu não posso achar só isso. É a necessidade que as pessoas têm de trabalhar. E a gente precisa expandir isso para que as pessoas possam trabalhar. E aí, a gente vai novamente fazer, mas isso é o que tem ocorrido. O teatro Mário Lago, lá em Vila Kennedy, é o mais bem programado da FUNAS. Porque tem oficina para as crianças, tem oficina para adulto, tem oficina para adolescente, tem apresentação musical. Eu fiz um cinema lá dentro. Então, o teatro está funcionando quase que todos os dias. Mas ninguém quer ir para lá. Então, todo o esforço que a gente fez foi fazer com que aquele espaço, que é um teatro lindo, funcione, passe a funcionar. E que as pessoas possam trabalhar. Quando a gente fala em uma apresentação teatral, seja ela qual for, e a gente vê lá cinco artistas, ou, às vezes, um só, atrás dele tem mais de 15, 20 pessoas trabalhando. O primeiro evento no João Caetano, com Galo Preto, estava fazendo 45 anos, tinha mais gente trabalhando no evento do que na plateia. E eu fiz a questão de agradecer a cada um que foi à apresentação por ter ido ao João Caetano. Então, agora, para cá, o que inventarem, a gente faz. é tudo que a gente precisa e é tudo que a gente quer. Nós vamos inventar, de fato. É, fiz aqui. Aproveitei para fazer minha propaganda também, porque eu não sou bobo. Está certo. Tem mais duas perguntas. Uma dela é da Kuti, representante do Harikrishna. É só fazer uma observação. Luzia, seu telefone vai tocar, porque nós estamos ao vivo. Então, o presidente acabou de dizer que era só falar com você. Então, aguarde seu telefone tocar. Quem? O presidente acabou de dizer que você manda nele. Estamos ao vivo. Não, mas eu corri para falar que era mentira. O seu telefone vai tocar. Está ótimo? Não, eu vou ir aqui. Vou ir. Por favor, curte com a palavra. Harekrishna. Muito obrigada a todos e obrigada por poder participar. O meu lugar de fala é a educação. Então, eu vivi educação pública durante mais de 40 anos. eu atualmente estou aposentada, mas, professora, você não se aposenta nunca, então eu continuo pensando na educação. E vim da área das humanas, então eu sou formada em geografia e história, porque a minha época é daquela dos estudos sociais, da ditadura, em que a gente não podia falar dessas questões. E a gente tenta, não é, padre Vitor, fazer essa diferença. Então, a minha geração diz de sujar tudo, de não se preocupar com o ambiente, mas eu sempre fiz os meus filhos botarem um papelzinho de bala no meu bolso. E eu tinha amigos que riam porque eu andava com sacolinha dentro do carro, depois, quando eu tive carro, porque eu não deixava jogar pela janela. Aí, que besteira, o que adianta você fazer isso? Mas cada um de nós é educador. E eu acredito que a educação seja o elo que transforma, que transforma o cidadão, que transforma a pessoa. Então, quando a gente pode mostrar, e eu gostava muito de fazer esse trabalho com os alunos, viu, Papillon? Eu falo da 11.645, porque eu sou especialista em cultura africana e afro-brasileira e indígena. Eu tenho orgulho de dizer que, na UERJ, eu tinha professor de educação indígena e a gente aprendeu muito, muito, muito. E eu levava isso para os meus alunos. Então, o meu sexto ano fazia a prova com textos de professores indígenas. Então, é por aí que a gente vai tentar mostrar essa diferença, essa diversidade. e eu brincava com eles muito em sala, quando eles vinham fazer perguntas, inclusive perguntas sobre a religião. Não é ensino confeccional, Carlos. Eu trabalhei em várias escolas de várias denominações. Eu trabalhei em escola católica, em escola espírita, em escola judaica, em escola evangélica, em escola... de outras denominações. Foi muita variedade, foi muito tempo de escola. mas a questão sempre, eu acho que a gente falar pelo que nos une, por esse sagrado, pelo respeito à diferença do sagrado ou do não sagrado do outro. Então, essa é a coisa mais importante, o respeito, a tolerância. E, por aí, a gente faz essa diferença com eles. E eu brincava dizendo para eles assim, olha, eu falo muito tranquilamente porque eu não sou nem cristã. Então, isso já causa um estranhamento. eu dizer dentro de sala de aula numa escola pública que eu não sou cristã, mas eu respeito porque eu vim de uma tradição cristã. A minha mãe é católica, eu já conversei isso com o Diácono e Nelson. A minha primeira formação religiosa, eu agradeço muito às irmãs, que é uma comunidade em frente à minha casa que, até hoje, a gente tem um acolhimento total. Então, eu acho que essas origens é que vão nos moldando e vão nos construindo. Então, isso na escola não é eu falar de ser Hare Krishna. Eu dizia sempre para eles, eu adoro, mas aqui não é o espaço para isso. Mas eu falar em você que você deve respeitar, precisa respeitar o sagrado do seu colega para que o seu colega também respeite o seu sagrado. Então, é esse trabalho que a gente precisa fazer dentro das escolas. E aí, presidente, a educação poderia, através de parcerias, trabalhos de esquetes, de alguma coisa, a gente podia levar isso um pouco para as escolas nessa diferença, nas feiras culturais que a gente faz normalmente no período de setembro, outubro, e mostrar para eles como a gente pode conversar aqui de forma plural. não importa, porque a gente, na verdade, está falando de Deus ou da não existência de Deus, a gente tem que respeitar todo mundo. E esse respeito é que a gente vai fazer com que esse cidadão comece a pensar em como eu posso incluir, como eu posso entender. O índio é aquele troço, não é aquele troço, são várias etnias. A gente não sabe, por exemplo, que os arcos da Lapa foram feitos por índios, a gente pensa que foram feitos pelos escravos africanos. Então, são coisas que a gente precisa trazer para dentro de sala, nas nossas disciplinas, e trazer também dessa diversidade de culturas. Então, esse espaço aqui hoje é maravilhoso, porque a gente pode dar fala, a gente pode levantar questões importantes que a gente vê que precisam ser levadas para o espaço, para todos eles, e principalmente o espaço da educação. Não só com a criança, não, tem a educação do jovem, tem a educação do idoso, em qualquer espaço a gente pode estar fazendo educação. E a cultura é a maior associação. Eu nasci, e eu me lembro que a gente era uma secretaria, a gente era um ministério, a gente era uma coisa de educação e cultura. E educação e cultura estão juntas sempre, porque, quando você faz cultura, você faz educação, e, quando você faz educação, você também tem cultura. e, embora não sendo tão jovem, eu tenho mais tempo de juventude, eu sou especialista, meu mestrado é em infância e juventude, pela UERJ também, e, então, a gente pensar nisso, porque é aí que a gente vai fazer a mudança. Então, a gente está aqui, independente da nossa fé, independente da nossa escolha, da nossa designação, a gente está aqui para fazer educação e cultura, para que a gente possa ter uma pátria em que as pessoas respeitem a pluralidade, a diferença, o que o outro usa, o que a gente proponha, que as pessoas não tenham esse estranhamento. Eu saio de casa, sim, para ir para a academia fazer atividade pilates. E as pessoas, às vezes, perguntam, sujou, manchou, é sangue? Tem o quê? Eu adoro, porque me dá a oportunidade para dizer que símbolo é esse, e que eu uso uma argila sagrada do Ganges. Então, tudo é espaço que, dependendo como você tem o enfoque, você pode trazer para perto e você pode dialogar com o outro. Então, que a gente também amplie essa nossa tolerância até para entender um pouco por que, às vezes, o sujeito é intolerante, como ele cresceu e que a gente possa fazer essa diferença aqui. Então, essa parceria é maravilhosa. e que, por favor, eu acho que todos nós estamos à disposição. Eu, pessoalmente, enquanto aposentada, me coloco à disposição, porque aposentado não faz nada, o povo sempre faz nada. Manda para ela que ela é aposentada, aí a gente pode fazer alguma coisa. Então, essa aposentada aqui de 63 anos, gosta muito de trabalhar com educação e está sempre à disposição e gostaria de somar nesse grupo fantástico que eu encontrei aqui, e acolhedor, para que a gente possa pensar sempre nessa questão da diversidade e nessa questão da espiritualidade. Muito obrigada. Rarecris. Bem, de forma, você não está dispensado, não, está? Tem mais uma? Tem só mais uma pergunta, por gentileza, a pastora Ió. Está todo mundo preparado aqui para quem é a professora Beatriz? Inclusive eu. Coitado da professora Beatriz. Por favor, pastora Ió. Bom dia a todos e a todas. Obrigado por ser esse momento, essa oportunidade de nós nos compartilhar com o outro. a fala da CUNCE agora me marcou, porque é a linha que eu estava pensando. Eu não queria falar tanto, aguardar para ouvir, porque eu sei que estamos aqui hoje para falar com órgãos públicos ou poderes públicos para perguntar alguma coisa. Mas, no meu ver, na minha avaliação, pedi desculpa aos meus colegas religiosos, mas, no meu ver, na minha avaliação, nós, como religiosos, temos que nos examinamos primeiro e trabalhamos entre nós na questão de educação, na questão da cultura. Porque a religião quer dizer religar. Religar o quê com o quê? Religar o homem com Deus. Se a nossa intenção é religar o homem com Deus, nenhum homem que conheça a Deus vai ser violento. Nenhum homem que conheça a Deus vai deixar de amar. Se nós não amamos, é porque Deus nos tem em nós. A ausência de Deus gera o quê? O ódio, a raiva e gera caos no nosso meio. Quem tem Deus no coração tem a mão no seu coração. Então, o que temos que fazer é concentrar nas nossas religiões e começamos a ensinar pessoas nas nossas religiões a aprender a amar a Deus. Eu não posso amar a Deus que eu não vi se eu não amar a pessoa que eu estou vendo ao meu lado. Não importa a sua religião. Importante é um ser humano que Deus criou. Se Deus criou, todos nós temos que aprender a amar cada pessoa que nós encontramos. Não importa a sua cor, não importa a sua escolha, tem que haver respeito. e isso está lá na Bíblia, em 1ª Carta de João, capítulo 4, se você ler do verso 7 até 12, está lá claramente que quem não ama não conhece a Deus. Se é evangélico, se é matriz africana, se é urbanda, se não ama, não conhece a Deus. Então, nós como religiosos, antes de transferir para a pessoa do órgão público, órgão pública ou poder público, nós temos que avaliar em nós o que estamos ensinando. Porque se o Brasil hoje está na confusão, eu creio que a culpa é nossa também. Porque no meio dos policiais, no meio dos políticos, temos pessoas corruptas. A corrupção está arruinando esse país. E todas essas pessoas são de uma religião ou outra. São de uma religião ou outra. Nenhum dos políticos nossos que são corruptos que foram presos, os governadores ex-governadores que foram presos, cada um deles tem religião. E o que a religião fez na vida deles? Religião é para mudar a gente, para que nós mudamos a nossa sociedade. A gente vai deixar essa terra, vamos deixar pior do que nós encontramos ou vamos deixar melhor? É legado o que temos que deixar. A gente não vai discutir religião, ainda discutir a mudança, a transformação da nossa comunidade, neste país. Porque toda vez... Está entolendo, a gente está entolendo, sim, mas vem cá, o que eu estou ensinando ao meu povo? Porque a religião hoje está virando sociedade, um clube, ou militância, milita pela minha religião. Não. Muda o Brasil para o Brasil ser um lugar melhor para morar, na educação, na cultura, no respeito. temos que mudar. Então, se eu não ensinar a pessoa da minha religião que tem que respeitar todo mundo e transformar o Brasil, pessoas vão entrar no governo, vão roubar. Se roubar, tira recurso nosso para mudar o país, para aplicar nas coisas com a pessoa pessoal. E de uma religião, ele pertence. Se não é cristão, é outra religião. E a cada dia cresce religião, mas não gera mudança. Se a religião não te muda, então você está no lugar errado. A religião tem que nos mudar para que nós nos deixemos ligados. E o que nossa religião está fazendo para a comunidade, o que está fazendo? Está mudando a comunidade ou não? Porque, se você examina a sua religião, que mudança você está fazendo na sua comunidade? Eu tenho aqui a Lene da África. A Lene da África tem um trabalho de capacitação que anualmente, pelo menos 4 mil anunos, não importa a sua religião, é beneficiado o mínimo de 4 mil. Eu tenho aqui o Matheus Gripe. Tem um projeto que dá aula de grátis de música para mudar a comunidade, não importa se é de grátis. E eu sei que várias religiões têm projetos sociais para beneficiar. Aí que entra ensino para mudar, não tem como nós falarmos da religião se nós não amamos, se nós não mudamos, se nós não educamos pessoas que têm autoridade, policiais, políticos, médicos, pastor, não importa, você tem que ser alguém que não vai roubar e arruinou o Brasil e hoje o Brasil está sendo arruinado através de corrupção e quem são pessoas que pertencem a uma religião. Então, a educação do nosso povo, na nossa religião, temos que trabalhar, porque se eu trabalho com o meu povo para respeitar em músculo humano, se eu mandar respeitar aqui está a mãe Nilce, a mãe Nilce, eu respeito ela, eu respeito ela, a gente fala muito, troca a ideia junto e você vai ver a vida dela, ela tem filhas que são evangélicos, tem filha que é pastora e ela é mãe de santo e nós nos relacionamos, ela respeita a minha cultura, eu respeito a minha cultura, então, se nós trabalhamos dessa forma e nós ensinamos, se o Brasil, o brasileiro aprender na sua religião para melhorar o Brasil e não roubar o Brasil e não chegar em um cargo para se beneficiar ou beneficiar a sua religião, mas gerar mudança, trazer projetos que vão impactar a sociedade, a religião vai estar falando por nós através dessa atitude. Hoje, o quebrar em uma gala de matriz africana é porque a pessoa não foi doutrinada, ele foi treinado como uma militante para militar pela sua religião. Nós não podemos gerar militantes da religião, temos que gerar pessoas que amem. Se amem, o mundo vai mudar, o Brasil vai mudar e aí você cruzar no caminho e eu vou abraçar Maia Nilce, vou abraçar Pai Marcos, vou abraçar todo mundo, porque é meio, Deus nos criou, só que a escolha é diferente, eu não quero dizer que eu concordo com ela, mas eu tenho que respeitar o que ela escolheu e pronto. Por isso hoje, gente, colegas, antes de algum público, ou públicas, ou poder público, nós temos que examinar nossa religião, o que estamos ensinando. Se a gente está ensinando a religião ou estamos ensinando para defender o que nós pensamos. Se quem ensina a religião ensina a se religar com Deus, se eu me religar com Deus e Deus esteja em mim, o amor de Deus vai permanecer em mim. Se não há amor, algo enterrado com a sua religião. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Bem, gente, o Jipó pode sentar? Pode. Eu quero deixar aqui só duas palavras. Agora, eu queria falar uma coisa para você. Lá no Teatro Mário Lago, eu vou falar para você que o pastor escondeu o pirão. Ele tem um grupo, eu acho que ela está aqui. Não está ela ali, sentadinha ali. Ela tem um grupo de dançarinas, as meninas, que dançam durante, que eu acho lindo o culto dele, o culto dele totalmente diferente, é com canto, é com dança. E que fizeram para nós lá no Teatro Dom Orani, muito bom. Então, é uma parceria que pode acontecer. Até a nossa festa da África, a intenção da festa da África é isso aí. Porque, infelizmente, quando os amigos eu sou Aion, Balogun. Balogun, é macumero, porque é Balogun. Só que meu Balogun é senhor de guerra, ou general, ou capitão. Mas quem não conhece, tem Balogun, tem algum aí. Então, é pai de santo. E como eu sou pai de santo, você não sou pai de santo, eu sou pai dos santos. porque eu sou pai de muitas ovelhas. Então, a gente criou essa festa da África há mais de 15 anos. Pessoa vindo para entender e nessa festa todo mundo roupa africana, comida africana, dança africana, música africana, porque a pessoa consegue entender. Porque um dia, Luzia, eu ouvi um pastor numa palestra, eu sentado, o pior demônio que existe é olhando. Aí eu parei. Esse cara, algo está errado com esse cara. Ele não estudou nada, não entende nada. Aí eu levantei, pastor, quem te falou isso aí? Não, eu estudei, você já estudou errado. Oloro quer dizer Deus. Oloro é, Oloro é o dono do céu. Deus. E na Bíblia, eu dou até lá, Deus Oloro. Então, vai pesquisar, dirá, e fala besteira. Aprende. Porque você, odiar outra religião, não quer dizer, você vai jogar a cultura para fora. Eu sou evangélico, mas eu sou iorubá. E eu tenho orgulho de ser iorubá, a minha tribo. Eu não abro mão da minha cultura, não abro mão de vestir como eu estou. Eu sou pastor, mas eu visto dessa forma. Eu e Márcio, Márcio e Vestir, a gente convém entre nós. Mas o importante é, essa cultura africana, todo ano, a gente celebra aqui no Brasil, e pessoas de todo canto, em três cantores, da Ligéria, para vir, para cantar, para ministrar. É muito fantástico. Temos aqui a Alene, temos aqui o Matheus Grippe, que é líder da música, dança, a música africana. Matheus Felipe vai estar lá dia 25 de outubro. Vai estar lá. Isso. Então, podemos finalizar? Eu queria deixar aqui três palavrinhas, que eu acho que eu escutei muito aqui. É, tem que responder. Não, eu escutei bastante aqui, eu acho que uma delas é respeito. A gente falou aqui, acho que mais de cem vezes essa palavra. E uma que a gente vê, nota aqui, que é objetivo comum. A gente só está junto aqui, porque a gente está pensando na mesma coisa. Eu acho que isso é importante também para a gente. A gente só se uniu por isso. Então, não existe a possibilidade disso não dar certo se a gente não tiver respeito nenhum objetivo comum. Essa é a nossa força. Obrigado. Obrigado, presidente. Mas não vai embora, não. Você senta aí. Gostaria de informar que se faz presente na casa, Erinaldo Peixoto, coordenador da diversidade religiosa da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua presença, querido. A mãe Nilsinara pediu a palavra. Alô, alô. Responde. Está ligado. Ah, tá, ok. Bom, boa tarde, bom dia, não sei ainda. Bom dia. Tá. Bom dia a todas, a todos. A minha bênção para o meu povo de Axé, lamento estar de costas para você, mas o coração batendo aí para você. Então, bom, em primeiro lugar, eu quero trazer aqui, eu quero parabenizar a Expo Religião pelos 10 anos e meu nome, em nome de mãe meninazinha de Oxum, em nome da Rede Nacional de Religiões Áfricas e Saúde. Expo Religião é essa que agrega essa diversidade religiosa com tanto respeito. Isso realmente é encantador. Eu sou de uma tradição que acolhe, independente de qualquer coisa, da condição social, da orientação sexual, da cor da pele, eu sou do canoblé e o canoblé realmente agrega. E estar com esses irmãos aqui realmente me deixa muito feliz. A Yoba Logun cita a nossa relação realmente, ele diz que não é pai de santo, para mim ele é um pai, ele é um pai, ele é um pai de tantos, pode não ser pai de santo, ele é um... Eu sou pai dos santos. Ele é um pastor e ele tem me socorrido bastante, que nós do canoblé usamos muito a língua de ourubá. Então, é claro que eu tenho muitas dúvidas, mas eu não consulto minha meninazinha nem pai Márcio, eu consulto a Yoba Logun, porque ele é engeniano. Então, tem dado um bom resultado. Quando ele fala nesse respeito, quando todos falam nesse respeito, é isso que vale. Eu estou aqui com a minha filha ali em frente, a minha filha evangélica. Ela nasceu dentro de uma casa de canoblé como eu, só que eu segui. Ela não foi, porque Jesus me chamou, então foi. Jesus não me chamou, então não fui. Então, eu continuo no canoblé e respeito ela, respeito uma outra filha que eu tenho, que é pastora também evangélica. Eu acho que é através desse respeito entre nós que nós vamos conseguir uma cultura de paz, que é isso que a gente quer. Nós não queremos nossas casas mais invadidas, nós não queremos o nosso irmão também sendo apedrejado porque ele é de outra religião. Nós temos realmente que dar as mãos e caminhar juntos, lutando contra o racismo religioso, que é um determinante social para a nossa saúde. Quem conhece a nossa dor somos nós. Então, quando eu vejo pessoas de outras religiões, quando eu vejo Marta Rocha fazendo a CPI, que eu participo também dessa CPI, isso encanta, porque nós sentimos que nós estamos sós. É claro que nós nos temos e nós temos nossos orixás, mas é importante que todos conheçam o povo de Matriz Africana. Nós somos gente igual. Então, estar num espaço como esse, participando do seminário de 10 anos da Expo Religião, esse projeto sensacional que a Luzia nos traz é sempre gratificante. E a gente continua lutando, viu, gente? É claro que é importante estar nesse espaço. Quando a Luzia pergunta para a Marta sobre a CPI, qual é o resultado, é o que a gente pede. Já fizemos também uma audiência pública dentro do terreiro, foi a primeira audiência pública que veio de Brasília à Comissão de Direitos Humanos e Minoria para o terreiro de uma meninazinha. Isso vai fazer cinco anos que não teve resposta. Eu estou torcendo para que a CPI tenha uma resposta, porque aqui no Rio de Janeiro está triste demais o que está acontecendo. Nós não podemos usar nossas guias para a gente no enfeite. É sagrado. Invadem nossas casas, quebram nossas coisas. Então, isso precisa de uma resposta. É o que? É política pública? Já fiz um debate com a Decrade a respeito disso. A gente precisa realmente de resposta, uma ferramenta que coiba o que está acontecendo com o povo, principalmente com o povo de matriz africana. É triste demais, mas eu acho que, como estamos aqui, continuar na luta, apesar do luto, vamos continuar na luta pelo nosso povo, pelo povo do irmão aqui, pelo povo do meu irmão aqui, e vamos em frente, pelo povo, que nós somos fortes. A sério. Obrigada. Quem pediu a palavra também foi Diácono Nelson, por gentileza. Bom dia. Eu quero agradecer muito à Luzia pelo convite feito à Arquidiocese do Rio de Janeiro, e, em nome do senhor cardeal Dom Orani, parabenizar esse evento, e que a Igreja Católica sempre estará à disposição da Expo Religião para quaisquer atividades, de forma incondicional, que ela realizar. Pegando a fala do pastor, quem não ama, não pode conhecer a Deus, e a fala da Unilce, termos uma cultura de paz, eu gostaria de alertar para um ponto, só para trazer a debate. Nós estamos vivendo um momento difícil. um momento difícil no Brasil. Estamos vivendo uma cultura de grande polarização de ambos os lados, e aqui, sem fazer nenhuma titularidade de mérito, não é meu papel como religioso. Nenhuma condição partidária não é meu papel como religioso. Nenhuma condição ideológica não é meu papel como religioso. O que eu gostaria de alertar as religiões é que nós não podemos, enquanto religiosos, entrarmos nessa dinâmica. De jogar um contra o outro, de vermos o outro como inimigos, pessoas a serem abatidas, que não têm fala. As religiões não podem fazer isto. as religiões, elas têm que promover o encontro. Como nos diz o Papa Francisco, uma cultura do encontro. Respeitarmos o outro, mesmo que ele pense diferente de nós. Temos que ouvir. Temos que saber ouvir. E temos que promover esta paz, como fala a mãe Nilce. As religiões não podem entrar numa cultura de confronto, de críticas desmedidas. Não, não pode. ela tem que promover a paz, o respeito, o diálogo, a compreensão e, sobretudo, o amor. Que todas, repito, todas as religiões promovem. Todas, absolutamente todas, promovem o amor. E querem propagar o amor. como disse o pastor, repito, quem não ama não pode conhecer a Deus. Antes de sermos religiosos, nós conhecemos o amor de Deus na nossa vida. O amor do sagrado, do espiritual, do transcendente em nossa existência. É assim que os religiosos devem se comportar. Serem omissos? Não. Quanto à dignidade da pessoa humana? Jamais. Quanto à injustiça? Nunca. Nunca. As religiões também têm um papel profético. De também denunciar aquilo que está vilipendiando o ser humano e a sua dignidade. Sem nenhuma conotação de cunho ideológico, partidário, nada disso. Mas ir em favor da pessoa humana. E se a pessoa humana, de alguma maneira, está sendo atacada na sua dignidade, todas as religiões devem, sim, se manifestar. Mas isso não quer dizer promover uma cultura de confronto, de beligerância, de guerras, de confrontos, absolutamente. Então, Luzia, o Instituto Ex-Religião está de parabéns, para que aqui possamos nos encontrar. As pessoas que estão aí sentadas podem pensar que nós nos conhecemos ontem, mas todos nós aqui, todos nós aqui que estamos aqui sentados, nos conhecemos há muito tempo. Nós caminhamos há muito tempo juntos. Nos amamos há muito tempo juntos. aqui, nenhum aqui que está sentado na bancada é estranho ao outro. Nós estamos juntos há muito tempo. E assim caminharemos, não é? Assim caminharemos, juntos, diversos, mas juntos. Somos diferentes? Somos. A diferença não é algo errado. É uma riqueza, Como também nos afirmou outro dia o Papa Francisco. A diferença é uma riqueza. Deus nos fez diferentes. Deus nos fez diferentes. O fato é como nós lidamos com essas diferenças. Assim afirmou o Papa um dia na sua fala do Ângelus, aos domingos. é como nós fazemos na nossa vida esta diferença de aceitar o outro, ouvir o outro, amar o outro. Independentemente de quaisquer credos religiosos, opções, etc., etc., onde mora e que quanta bancária tenha. Então, as religiões devem, sim, ser proféticas, devem, sim, denunciar aquilo que está errado em relação à dignidade da pessoa humana, porém, elas devem fazer isso com amor. Com amor. Porque, senão, as pessoas simples desse mundo não irão nos compreender. As pessoas simples desse mundo, não é? As pessoas simples desse mundo não irão nos compreender. Como pode um religioso, este ou aquele, propagar isto, erros, embates, diferenças, brigas, falar palavrões ou qualquer outra coisa assim? Não pode. Nós temos que promover a paz e o amor. Falamos aqui sobre os índios, o cardeal Arco Verde, que vocês devem conhecer a estação de metrô, ele era descendente de um índio, por isso o nome dele é Arco Verde. E lá na praça onde tem a estação Arco Verde, não tem nada falando sobre isso, é um absurdo. Um absurdo. Isso é um absurdo. que lá na praça onde tem a estação Arco Verde, não tenha dizendo que o cardeal Arco Verde era descendente de índio, que o seu nome Arco Verde veio da sua descendência indígena. Está vendo? Como é que nós não promovemos as coisas positivas? Apontamos só os erros. Então, desculpe a minha fala mais longa, Luzia, mas muito obrigado. O padre Vito está aqui para falar em nome também do tema da igreja, pela igreja católica, não é? E eu agradeço a todos, me sinto muito feliz. Eu estou, infelizmente, aqui com um problema ocular, no olho de esquerdo, mas não é nada grave. Daqui a pouco eu sou águia, mas eu tenho visão. Mas eu, daqui a pouco, eu tenho que sair, que eu tenho que ir à consulta médica, aqui em Botafogo, na Praia de Botafogo, mas estou bem, graças a Deus, mas eu agradeço, Luzia, parabéns. Obrigado, Jair. Parabéns pelas suas iniciativas e você sabe, por fim, finalizando, que você sempre poderá contar com o apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro, da Igreja Católica e de sua eminência o Cardeal do Oraní. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Deus abençoe a todos, nos proteja e que o mais importante é nós nos amarmos. Obrigado. Que assim seja. Mas já, quando vai dar tempo do senhor ajudar a Beatriz, né? Ah, sim. Luzia, antes de eu te passar a palavra, só para finalizar ali, é que o Fernando havia pedido a palavra. Quem? Fernando. Fernando Celino. Gente, eu vou falar com vocês. Hoje, quando a Beatriz saiu de casa, e até a doutora Érica, a doutora... Ih, gente, aí, está vendo? Até a doutora Érica e Cláudia, nós vamos chegar lá. Não pense que vocês não serão metralhadas. Mas a professora Beatriz, eu vou dizer, antes de sair de casa, ela fez uma novena. porque já faz quase uma hora que eu estou tentando chegar nela, não chego. Ah, então deixa a gente começar. Então, espera aí, deixa eu já, está vendo? Boa tarde. Boa tarde, professora Beatriz. Não, bom dia. Não é meio-dia, não almoçamos. Está tudo bem? Está calma? Ah, graças a Deus. Então, a pergunta é, quais os critérios usados pelas redes de ensino para se discutir religião? Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar, mais uma vez, Luzia e a todos os irmãos aqui da Expo Religião. parceira, eu não posso dizer assim, eu sou, faço parte, mas sou parceira da Expo Religião. Com certeza. Estamos sempre juntos, terceiro seminário presente em todos os seminários, apanhando, Luzia, mas apanhar é bom, porque quanto mais a gente apanha, mais a gente cresce. Mas você sabe que a gente vai no seu socorro. Claro, as lives de quarta-feira, estamos sempre juntos aí, mas é muito importante esse espaço. E eu fui pegando algumas falas de alguns aqui como gancho. Bom, eu sou professora Beatriz, atualmente na secretária, atualmente não, já tem bastante tempo. Quando eu entrei nessa casa aqui, olha, eu fiquei muito feliz por entrar nessa casa que eu trabalhei aqui anos atrás, como aqui era, a Secretaria de Educação fazia parte aqui desse prédio. E pela primeira vez, desde quando eu saí daqui como Secretaria de Educação, é a primeira vez que eu entro nesse prédio. Então, fiquei muito emocionada, sem falar que também fiquei muito emocionada, Carlos, porque é o primeiro evento que a gente participa aí depois, anos de, dois anos já quase, lives e lives é o primeiro evento presencial. Muito obrigada pelo convite. Eu fui pegando algumas falas para poder ter o gancho aqui da minha participação aqui representando a Secretaria de Educação, no caso, o secretário Alexandre Vale e a minha subsecretária Joilza Rangel. Sou do pedagógico. Bom, a fala do nosso apresentador foi assim, todos têm uma religião e devemos respeitar a todos, porque o Estado é laico. Eu discordo de uma fala, nós devemos respeitar o Estado laico, mas nós não devemos respeitar as religiões, nós devemos reverenciar todas as religiões. Quando a gente faz esse trabalho de reverenciar todas as religiões, como eu reverencio a minha religião, então o diálogo começa a acontecer. e esse é o trabalho do, no caso, coordeno o ensino religioso na Secretaria de Estado de Educação, essa é a luta que a gente trava na educação, principalmente, com o ensino religioso, essa reverência a todas as religiões. Então, a deputada Marta, falando sobre a importância dessa temática da liberdade religiosa, estar nos currículos de formação dos policiais, com muito orgulho, eu digo que essa temática já está no currículo dos professores de ensino religioso. um currículo que foi construído a várias mãos de educadores de diversos credos, onde nós contemplamos a história, o fenômeno religioso, nós contemplamos a lei 10.639, 11.645, que é tão importante, e, principalmente, respeitamos nesse currículo o direito de você crer, de você ter uma fé e de não ter, que isso também é importante, porque há também o preconceito ao não religioso, porque não tem uma religião como se ele fosse menos importante ou se não fosse um cidadão do bem. Então, o nosso currículo, ele reverencia todas as religiões, porque foi construído por várias mãos de diversos credos e está lá na disposição para todos aqueles que quiserem conhecer. A escola é esse espaço de interação, onde uma diversidade convive, só que, para que essa diversidade conviva de forma harmoniosa, principalmente no canto étnico-religioso, no campo étnico-religioso, nós precisamos reverenciar, nós precisamos divulgar a questão da liberdade religiosa dentro das nossas escolas. E aí eu digo a importância do ensino religioso nesse diálogo, a importância do ensino religioso na escola pública, porque é no campo, no ensino religioso, que nós vamos conseguir travar esse debate dentro das nossas escolas. Então, nós temos, além do currículo, nós temos vários projetos que nós desenvolvemos. Eu sou também da área de humanas, também sou historiadora, sou de história, sou da primeira turma de história depois da separação de história e geografia. Não peguei ainda estudos sociais, mas eu sou da primeira turma de história. Então, a importância dessa relação entre a cultura, a história, a religião, isso tudo está contemplado no ensino religioso na escola pública. Quem conhece aqui, eu convivo aqui com muitos irmãos, tanto no Coneplir, que é o Conselho de Promoção à Liberdade Religiosa ao qual eu participo, lá desde a origem, onde, quando a gente começou lá com Getihel, a gente sempre trazendo esse diálogo da importância dessa temática na escola pública, mas, desse lado, sem eu colocar a importância da religião X ou Y, mas todas as religiões e todas as religiões sendo respeitadas. É basta? É suficiente você só ter um currículo e contemplar isso? Não. Não basta. É uma luta diária. É uma luta que a gente trava ali diariamente. Então, para isso também, nós desenvolvemos vários projetos dentro da escola pública. E muitos aqui são parceiros desses projetos. Nós temos projetos, por exemplo, com a temática do Holocausto, porque nós temos uma legislação que diz a obrigatoriedade também de você trabalhar o Holocausto. então temos projeto, porque, infelizmente, estamos vivendo hoje uma negatividade também da questão do Holocausto. Então, nós temos o projeto ao qual o meu amigo e irmão Márcio foi parceiro ainda quando estava na Secretaria de Direitos Humanos. Ele, pela Secretaria de Direitos Humanos, eu, pela Secretaria de Educação, construímos um projeto lindíssimo chamado Projeto Educação Mais Humana. Esse nome, ele foi pensado nessa questão de você trazer essa temática para dentro da escola pública e com a participação de vários de vocês aqui, vocês gravaram vídeos, esse projeto está pronto, não foi colocado em prática, teve alguns problemas e depois veio a pandemia, agora está sendo lançado. Nós estamos retomando esse projeto onde a temática, por exemplo, das religiões de matrizes africanas, ela é bem trabalhada, porque nós sabemos que ainda hoje na escola, seja na escola pública ou em qualquer outro ambiente, são realmente as religiões de matrizes africanas, aqueles que sofrem um grande preconceito, principalmente no ambiente educacional. Mas também nós trabalhamos a questão do islamismo, trabalhamos as religiões de matrizes, as religiões indígenas, então nós trabalhamos toda essa temática, trazemos toda essa temática nesse projeto com a participação de vocês, muitos gravaram vídeos que vão ser falados e o projeto também visa um debate com os líderes religiosos no ambiente escolar, rodas de conversa. Tudo isso vai ser contemplado para quê? Para que a gente possa continuar nessa luta, que é uma luta que, desde que eu estou à frente do ensino religioso, também falo que no ensino religioso tem muita lenda urbana, muito a ser ainda conhecido, porque, quando a gente não conhece, a gente tem aqueles preconceitos. Então, eu convido a vocês a conhecerem esse material todo que eu estou falando, conhecerem o currículo, conhecerem, por exemplo, nós construímos agora as orientações de estudo para trabalhar com os alunos que, quando eles voltaram para o ano letivo de 2020, fizemos um material lindíssimo. Então, quando a gente tem alguma crítica, ah, mas o ensino religioso é aula de religião, o ensino religioso é aula de doutrina, conheça esse material que você vai ver que não é, esse não é o nosso objetivo, e sim o objetivo do diálogo, porque o currículo é pautado em dois eixos principais, o respeito e o diálogo. Sem o respeito e sem o diálogo, não há educação, não há promoção à liberdade religiosa. Então, conheça esse material, se vocês quiserem, estou à disposição para passar esse material para vocês, porque quando você vai conhecer, você tem uma outra visão, não é realmente aquilo que eu pensei, não é aquilo que eu ouvi. E nós estamos aqui, como eu falei, como parceiros para somar, para apanhar crescendo, porque esse é o nosso objetivo, crescer sempre e ir buscando sempre essa liberdade, esse respeito e esse diálogo. Muito obrigada. Com certeza. Bia, não vai embora não. É, agora que vão começar as perguntas. Pode deixar, vou só sentar, ou quer que eu fique aqui. Fique à vontade. Quem pediu a palavra agora foi a Marlúcia. Marlúcia, por favor. Oi, Beatriz. Tudo bom, Marlúcia? Olha, muita saudade. Saudades. Dentro da Fé Barraia, a gente tem projetos com crianças e pré-jovens. Não é ensino religioso. O que a gente faz é desenvolver as virtudes. Quais são elas? Vamos lembrar aqui, porque não custa. As virtudes humanas. Justiça, amor, respeito, generosidade, responsabilidade, criatividade, perdão, delicadeza, honradez, desprendimento, cortesia, delicadeza, confiança, veracidade, humildade, moderação, limpeza, bondade, firmeza, autoconfiança, alegria, entusiasmo, compaixão, amabilidade e tolerância. E o interessante é que você trabalhando com as crianças e os pré-jovens, você leva toda essa situação, toda essa coisa boa para dentro de casa, para dentro dos lares. Então, indiretamente, as crianças e os pré-jovens educam os adultos. Então, eu acho interessante, eu coloco isso aqui como sugestão que a gente poderia desenvolver palestras, seminários sobre o desenvolvimento dessas virtudes no setor do ensino público e o ensino privado. É só para agregar, é mais uma oportunidade de, através das crianças, através dos pré-jovens, a gente abranger um número maior de pessoas que se voltem para essas virtudes, que desenvolvam essas virtudes. Porque, como eu li aqui, é tudo o que a gente precisa. Com certeza. Para um se relacionar com o outro da melhor forma possível. E eu gostaria também de ler aqui umas palavras de Abdu Barrá que vai muito assim, pelo que o pastor Ayo falou, pelo que a mãe Nilce falou, na cultura da paz. É uma pergunta. Existe alguma graça concebível maior do que esta para um indivíduo que, olhando para dentro de si mesmo, deve descobrir que, pela graça confirmadora de Deus, ele tornou-se a causa de paz e bem-estar de alegria e favor ao seu semelhante? Então, a gente tem que olhar um pouquinho mais para dentro da gente, para ver o que a gente tem de bom, o que a gente pode levar para o outro em favor do nosso semelhante. Então, é só essa a minha contribuição. A contribuição que depois eu vou querer ver esse material, por favor, até porque o que é bom a gente tem que compartilhar e trazer também ideias como essa. E é um projeto e é um projeto mundial. É um projeto mundial que está dando muito certo. Posso passar para o próximo ou que vai falar alguma coisa, professora? Fernando, por gentileza. Obrigado. Em nome de Deus, louvado seja Deus, que a bênção, a paz de Deus, esteja com todos e todas. Professora Beatriz, é um prazer revê-la. Também compartilho da alegria de estar novamente presencialmente com todos os irmãos e irmãs tão queridos. Antes de eu fazer uma pergunta direcionada a você, eu queria fazer uma ponderação brevemente a respeito da intolerância religiosa em si. Eu vejo a intolerância religiosa no Brasil hoje como um grande prédio pegando fogo. Quando os bombeiros chegam ao local, eles não procuram saber o que causou aquele incêndio. O foco principal é apagar as chamas e socorrer às vítimas. E, normalmente, a gente tem apartamentos nos prédios que são mais afetados no incêndio. E, hoje, claramente, os religiosos de matriz africana são os que mais enfrentam o preconceito e sofrem com essa intolerância. Então, sem dúvida, é até chover no molhado, mas eu faço questão de ratificar que o primeiro combate, o primeiro foco que deve ser dado é, de fato, estancar essa violência que os religiosos de matriz africana vêm sofrendo. As imagens, os casos que a gente tem notícia de sacerdotes de um bando e canoblé tendo que quebrar seus próprios objetos sagrados, abandonar os seus terreiros por medo da intolerância são cenas assim de cortar o coração e que mostram a nossa quase falência como sociedade. Então, isso é algo que me toca muito e eu me solidarizo com todos vocês, todos os irmãos e irmãs de matriz africana e outros religiosos que também sofreram violências semelhantes. Então, esse é o primeiro ponto. E a minha pergunta relacionada à questão da educação se deve ao fato de que na nossa instituição a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, dentre as atividades que a gente realiza, o mais frequente são as palestras em colégios e faculdades que nos convidam para conversar com os alunos a respeito da nossa religião. Devido à pandemia, a gente está com todas as atividades ainda interrompidas e agora a gente começou a voltar a ser chamado para essas palestras. Três escolas já nos chamaram, normalmente os professores de história que nos chamam quando estão falando a respeito de Oriente Médio e falando do surgimento do Islã na Península Arábica há 14 séculos e a gente fica muito feliz porque é a oportunidade que a gente tem de estar esclarecendo a nossa religião que na maioria das vezes é muito mal compreendida e deturpada. E é sempre muito gratificante ao final dessas palestras a gente poder ouvir dos alunos que eles mudaram a visão, que não imaginavam que o muçulmano também fazia caridade, também acreditava em Deus, que acreditava em Jesus. Então a gente observa nessas situações o quão importante é esse contato com os jovens. Se a gente tem que dar foco hoje no combate à intolerância real, como eu acabei de citar em relação às religiões de matriz africana, depois que a gente apague esse incêndio, a gente tem que ir lá buscar a causa e trabalhar na base para que essa chaga da intolerância não chegue às gerações futuras. Então, muitos colégios nos chamam, mas eu acho que para cada colégio que nos convida para falar de diálogo, de respeito, de diversidade, deve existir cinco a dez colégios que não se preocupam muito com isso. E tomara que eu esteja errado pelo seu gestual. Mas onde eu queria chegar é o seguinte, há alguns anos a gente tinha seminários que a Secretaria de Educação promovia com professores e religiosos uma espécie de capacitação onde os religiosos tinham oportunidade de estar falando para professores do Estado todo, de modo a sensibilizar, trabalhar essas questões na sala de aula. Então, eu queria saber agora com a retomada gradual das aulas e para o ano que vem, talvez, com o avanço da vacinação, se Deus quiser, se seria possível o retorno a esse tipo de atividade de capacitação e conversas com professores e diretores de colégios onde a gente possa esclarecer a nossa religião e levar esse conhecimento de modo a desfazer estereótipos e de modo a sensibilizar ainda mais os profissionais da educação para essa questão. Bia, desculpa, antes de você responder, para complementar o bloco das três perguntas, queria aproveitar e fazer a minha também que aí você já responde tudo junto, completo o bloco. Bom, então, antes de qualquer coisa, queria te cumprimentar mais uma vez. Conheço a Bia há meia década. Sim. Meia década. Tivemos oportunidade de trabalharmos juntos em projetos lá na Secretaria de Direitos Humanos, eu pela Secretaria de Direitos Humanos, você pela Secretaria de Estado de... Já como o Nelson disse que a gente se conhece há tanto tempo, mas não entregou assim igual a você, meia década. Só em relação a Bia. Mas em relação a ela mesmo. Mas, quando eu fui chamado pelo então secretário Atina Alexandre, para montar uma coordenadoria estadual primeira do Brasil sobre liberdade religiosa, a gente apresentou para ele na época o que seriam as prioridades. E ouvimos o conselho que estava sendo criado naquele momento, naquela gestão, entendemos que a liberdade religiosa só se concretiza com atitudes multidisciplinares. É impossível pensar hoje solucionar esse problema apenas e tão somente pensando saúde, pensando educação, pensando cultura, pensando segurança pública, porque essas ações têm que ser convergentes. E lá a gente trabalhou no projeto que foi, que é o Educação Mais Humana. Educação Mais Humana. Que é fundamental exatamente porque foi uma construção dos alunos, não só das instituições, mas dos alunos e dos religiosos que deram seus depoimentos. Mas uma preocupação que existia e existe hoje muito ainda em relação ao ensino religioso, talvez seja a maior resistência daqueles que não conhecem, e por isso eu faço questão de frisar a sua lisura, o seu comprometimento, a sua idoneidade institucional é em relação ao critério, ao que é parte do currículo dessa disciplina e qual o critério para que se determine qual escola, quantos alunos, quantos professores terão acesso a que tipo de ensino religioso. Então, acho que é muito importante você esclarecer, mais uma vez, sempre, o que se fala dentro da disciplina de ensino religioso e qual o critério, porque a gente sabe que a nossa sociedade tem uma prevalecência de determinadas matrizes religiosas. Apesar dessa prevalecência existir, não deveria ser um problema. O problema existe quando alguns maus religiosos tentam impor sobre os demais. com certeza. E aí, a importância do anteparo institucional, que tem que reconhecer as diversidades, mas preservá-las. E a discussão é no critério. Por que que, então, tem mais professores, tem mais aulas de ensino de determinada religião e menos de outras? E o que se está falando? É ensino cidadão ou é proselitismo religioso? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, Fernando, muitos na escola pública, com certeza, a maioria das pessoas que entram em contato com vocês, sou eu que passo o telefone. Muito obrigado. Falo assim, precisamos de um representante e tal. Falei, peraí, Fernando. Então, eu passo o telefone porque eu acho muito importante esse contato. o projeto Educação Mais Humana que o Márcio nem sabe agora, mas está se tornando programa Educação Mais Humana. Ele está crescendo e inclui, além da temática liberdade religiosa, está entrando a temática do racismo e da diversidade, no caso, LGBTQIA+, está entrando também nesse programa para poder ampliar. Então, vai ter a parte da liberdade religiosa, a parte do racismo, a parte da diversidade. A importância de a gente estar trabalhando essa temática em todas as escolas que, como você falou e eu concordo, algumas escolas se preocupam em trazer esse tema, outras não. A importância daqueles seminários onde nós, você participou de vários e, antes de você, o Samy também sempre participava, mas, infelizmente, nós tivemos que parar. Não foi por conta da pandemia, nós fomos impedidos de continuar fazendo o seminário, porque quem participou, não sei se alguém aqui participou do último seminário, nós trouxemos uma temática muito interessante, onde eu tenho a minha fé, mas eu não deixo, quem não sabe, não sabe qual é a fé, porque eu não deixo a minha religião prevalecer ou eu privilegiar a minha religião, porque eu tenho esse cuidado, eu tenho essa transparência naquilo que eu represento, que é o ensino religioso, que é aberto a todos. mas, infelizmente, nesse último seminário, um professor participou e ele, ingenuamente, levou um material da Igreja Católica, na época ainda era da Jornada Mundial da Juventude, e ele falou assim, olha, eu tenho esse material, vamos distribuir esse material. ali tinha, logicamente, uma posição sobre a questão da ideologia de gênero, no dia seguinte, não foi distribuído pela secretaria, não foi pauta da secretaria, não foi tema do seminário, mas, no dia seguinte, estava em todos os jornais. Secretaria de Educação distribui material homofóbico, tal, 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 tal. Não foi a secretaria, foi um professor que ali levou o material ingenuamente, estava sobrando, dele quem quiser. E aí nós fomos impedidos de fazer esse seminário. Fiquem muito tristes, porque como era importante esse espaço de diálogo com as lideranças religiosas, as lideranças religiosas conhecerem a fala, porque uma coisa somos nós falarmos, nós professores, uma coisa é você que é líder daquela religião, daquele credo, falar, expor. Inclusive, eu falei assim, poxa, a importância de nós trabalharmos um projeto sobre a questão papel da mulher no Islã, que a gente tem também muito desconhecimento, principalmente no Ocidente, sobre como a mulher é tratada no Islã, e como que o Islã valoriza a mulher, e não é essa visão que nós recebemos muitas das vezes. então eu tenho até esse projeto lá, falei assim, opa, eu quero botar isso em pauta. E o Educação Mais Humana que a gente está criando e que vai ser anualmente, ou seja, todos os anos nós vamos trabalhar essa temática dentro das unidades escolares, a gente vai poder desenvolver cada vez mais essas temáticas. Então, seja no seminário que eu pretendo voltar a fazer, seja no seminário, mas seja também no programa Educação Mais Humana, a gente vai trazer sempre essa temática porque é importante. Em relação aos critérios, nós temos hoje em torno de 600 professores atuantes de ensino religioso, poucos, são poucos. Precisamos de concurso, precisamos de trazer mais professores de ensino religioso, mas atuando hoje em torno de 600. eu só sei qual é o credo desse professor quando me vem alguma demanda, qual é o credo do professor de ensino religioso, porque para mim não é importante, é importante o que ele trabalha e não qual é o credo que ele professa, mas às vezes o Ministério Público, por exemplo, pede essa demanda, qual é o credo do professor de ensino religioso, então eu tenho que fazer um levantamento para buscar o credo do professor. Esse professor entra por concurso. Então, por exemplo, nós temos o Hari Krishna fez com a gente a parceria, nós temos o islamismo que também fez com a gente a parceria de ter professores, mas nós não temos, por exemplo, professores muçulmanos, nós não temos professores Hari Krishna, porque para eles entrarem, tem que passar pelo concurso, então ainda não passou, então é concurso público. Então, depois que ele entra, o último concurso, eu que organizei, o primeiro não, porque eu sou antiga na secretaria, mas nem tanto, o primeiro concurso foi em 2003, eu não estava na secretaria, mas o último concurso que eu estava na secretaria, eu organizei, eu falei, eu fiz questão, não quero que seja separado vaga por credo. Eu não admito, não vai ser separado vaga por credo. E aí a pessoa, mas como que a gente vai fazer isso, porque tem uma legislação que diz lá, questão de, não sei, vamos estudar. e aí nós fizemos o concurso público por cadastro de reserva. Foi um meio de nós usarmos, onde as pessoas fizeram concurso público e não precisaram manifestar, ou a gente não precisou colocar vaga por credo. Entrou quem? Foi aprovado no concurso público. E depois que ele foi aprovado, aí sim, por demanda, nós temos que saber. Então, a maioria, se você pega lá, a maioria, a maioria são católicos, evangélicos, e aí a gente tem que analisar, como eu já fiz isso numa resposta, por que a maioria dos professores são católicos ou evangélicos? Bom, primeiro, eles fizeram o concurso, passaram, não foi escolhido porque eles são dessa religião. Mas a gente tem que ver a história do nosso país, a questão da colonização, onde a maioria ainda professa a religião cristã. Então, por isso, nós temos essa maioria. Só que, quando eles entram, Márcio, e aí você pode acompanhar um pouco esse trabalho lá, quando eles entram, a primeira coisa que a gente faz, que eu faço à frente é, você passou para um concurso do ensino religioso, mas o ensino religioso não é doutrina, o ensino religioso não é proselitismo, o ensino religioso, você não está aqui para converter, você está aqui para trabalhar o fenômeno religioso, a história das religiões, o respeito e o diálogo, que é a pauta do nosso currículo. Então, eles têm essa formação, muitos até, quando eles foram aprovados, que eu fiz a reunião com todos os professores, todos, fiz questão de ir em todas as regionais, e eles falaram assim, nossa, que alívio, que bom ouvir isso, porque eles estavam preocupados do ensino religioso ser essa doutrinação que muitos acham que é dentro da escola pública. Que bom que você tirou isso, tirou esse peso, porque eu fiz o concurso, mas eu estava preocupado. Falei, não, você vai trabalhar com todos. E aí nós entregamos o nosso material, que é o currículo e tal. A mãe Nilce, ela deu o maior exemplo para a gente, que eu até fiquei emocionada, de como a gente pode conviver com o respeito e com a diversidade dentro da nossa própria casa. Mas, infelizmente, nem todos vêm das suas casas com esse exemplo. Então, a escola pública, ela tem que estar preparada para receber esses alunos, para receber essa diversidade de pensamentos e tentar minimizar a intolerância que ainda é tão presente no ambiente escolar. Então, essa é a nossa luta, esse é o nosso objetivo e, logicamente, com a ajuda de vocês, porque sozinhos a gente não consegue construir nada. Eu gostaria de falar, tenho mais três perguntas aqui para a professora. eu só gostaria que vocês fizessem breve que nós só temos mais 45 minutos e ainda temos mais duas pessoas ainda na pauta para a gente poder agilizar um pouquinho. Precisamos. A doutora Érica e a Cláudia que estão aqui também para responder. Isso. Por favor, Vanessa Oliveira. Bom dia, boa tarde para todos. Eu sou Vanessa Oliveira, estou aqui hoje representando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu estava esperando esse momento da educação, porque aqui eu estou representando a Igreja, mas na minha vida pessoal eu também sou historiadora, também sou da rede pública do Rio de Janeiro, mas sou da rede municipal. E, na verdade, não é bem uma pergunta, mas depois de ouvir tudo o que os meus amigos aqui falaram e tudo o que as autoridades também aqui falaram, eu fiquei pensando, assim como a minha amiga Kunti fala sobre a educação e acredita no futuro, eu também acredito. Eu trabalho especialmente com o Fundamental 2, nono ano, e eles têm uma necessidade muito grande de poder falar sobre as suas religiões, de poder falar quem eles são. E, então, eu estava aqui ponderando como a minha vivência é da Secretaria Municipal de Educação, então, tem algumas diferenças, como o Estado lida com essa questão e como o município lida, eu estava aqui pensando e ponderando sobre como é que, de uma maneira mais rápida, poderia atingir nossos jovens. Por exemplo, uma aula do nono ano que eu tive, eu fiquei 30 minutos falando sobre algumas questões religiosas e eu fiquei muito feliz por saber que um aluno meu, que é da religião do Candomblé, ele se sentiu completamente à vontade para falar sobre várias coisas. E na sala nós tínhamos eu, que tenho minha religião, eles não sabiam também qual era a minha, o meu aluno do Candomblé, um aluno evangélico, outro aluno da Umbanda, e todos conversamos sobre preceitos e foi excelente. Eu acredito muito nos jovens, porque essa geração é uma geração que, diferente da minha, a questão dos preconceitos com eles é completamente diferente. Então, na minha crença, eu acredito que eles foram preparados para nascer agora, para serem o futuro e para fazerem a diferença nesse mundo. Eu, apesar de tudo que acontece com eles, eu acredito muito neles e eu falo isso para eles, vocês são o futuro. Então, no município, a gente tem, por exemplo, um tipo de atividade chamada de eletivas, em que eles podem escolher, mesmo, a gente voltou já ao presencial, mas as eletivas não puderam voltar, enfim, mesmo nesse momento difícil, eles podem escolher o que eles querem falar. Então, eu, por exemplo, já promovi várias eletivas. Então, a minha sugestão, talvez, não sei se no Estado funciona como a professora falou que agora é um programa que vai ser aplicado, além dos workshops já sugeridos aqui pela Expo Religião, as eletivas são momentos em que o próprio jovem, o próprio adolescente, escolhe, que aí também tem a questão da faixa etária, os pequenos, se eu não me engano, aí não tem eletivas para os pequenininhos, mas o tipo de escola que eu trabalho, que é uma escola de turno único, tem a questão das eletivas, eles podem escolher participar de uma eletiva com esse tema. E aí, falou-se aqui também sobre a questão da capacitação do professor. talvez seja complexo que um professor possa falar de todas as religiões, mas ele pode convidar, como a gente tem amigos de muitas religiões, para falar sobre aquela religião na sua eletiva, por exemplo, que pode promover liberdade religiosa, sei lá, um tema para a eletiva. Tem esse espaço para que eles falem. Então, na verdade, o que eu queria falar era, primeiro, que eu acredito na educação, então, como membro da Igreja de Jesus Cristo, nós também defendemos a liberdade religiosa, é um dos pilares da nossa religião, e como Vanessa Oliveira, pessoa professora, também defende a liberdade religiosa, e eu sinto como é importante, a cada dia, eu estou 11 anos no município do Rio de Janeiro, como é importante que eles tenham esse espaço, que eles querem mostrar quem eles são e que eles amam ser quem eles são. Vai subir a musiquinha do Oscar, hein? com os outros. É isso. Então, talvez uma sugestão, não sei se eletiva seria o nome, eu pensei na minha vivência, para que um professor tivesse em seminário, aquele professor pudesse participar desse seminário, e aí ter pessoas para que fossem convidadas, e aí, de uma maneira mais emergencial, porque o concurso demanda um pouco mais de complexidade, conseguisse que algumas escolas, alguns núcleos, pelo menos pudessem falar dessa pauta. Essa é a minha sugestão. Muito obrigada. Professora, eu vou pedir para as outras duas pessoas já direcionarem quando a senhora falar, está bom? Pastor Ayó, por favor. Perdão, a Thames, desculpa, pastor. A Thames. Obrigada. Luzia, o Fernando chamou a atenção aqui para a gente estar presencialmente podendo se ver, se cheirar. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Muito bacana isso, mesmo que através desse acrílico aqui, está sendo ótimo, entendeu? É muito bom a gente estar junto. E uma das coisas que eu celebro muito na minha vida foi ter aprendido a conviver ali presencialmente com outras religiões. Eu digo para mim que quando a gente tem o seminário ou quando a gente tem a expo-religião, a feira que a gente tem, eu aprendo muito, eu fico muito feliz. É, assim, uma alegria muito grande de conhecer também a religião através do olhar do outro. Isso a gente não aprende num livro. Isso a gente, infelizmente, tem que ver e olhar como é que aquela pessoa te trata, como é que você trata o outro. É no lido, no convívio que a gente aprende. Então, algumas colocações aqui que foram pontuadas por você. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu conheci você melhor quando eu vi a sua live falando sobre esse tema. Então, assim, muito obrigada pela ideia dessas lives de quarta-feira. Inclusive, para quem está aqui assistindo, não sei se conhece, mas é um momento muito bonito da gente aprender sobre todas as religiões. E a outra coisa que eu gostaria de falar para você é que eu gostaria de ter acesso a essas cartilhas. Eu não sei se você pode disponibilizar um site ou, então, oferecer para a Expo Religião e para os líderes aqui nós termos esse material para a gente dar uma olhada. E outra coisa é se é possível eu fazer uma ponte com a Secretaria de Educação através de você com um grupo de professores indígenas ao qual eu faço parte. Eu sou pedagoga, comestrada em analfabetismo. Gostaria muito que você ouvisse não só as queixas, mas as sugestões dessas parentes, como a gente fala, que são professores no Estado e no município. Claro. É certo? Claro. Obrigada. É só pegar, não sei se você tem meu WhatsApp, mas a Zia tem, é só pegar com ela com certeza. Muito obrigado. Pastora Ió, por favor. Posso? Você, rápido, só fazer um novo. Por favor. Não vou demorar mais que dois minutos, estou. Um e meio. que só para mim, está bom, já gasto mais de 10 segundos meus. Sobre FUNAD, senhor José, e para Beatriz também, porque aqui no Brasil é o país com a segunda maior população negra do mundo, depois da Nigéria. E com a questão da matriz africana, que a maioria aqui no Brasil não sabe diferenciar entre a religião e a cultura. Eu estou me colocando à disposição na questão cultura africana. Se necessita de alguma informação, de alguma coisa de lá, é só falar comigo com a tua disposição. Só isso só. Não. Ele não sabe o que ele fez, não é, Lúcia? Falo nada. Falo nada. E a última pergunta vem do OG. Boa tarde, bom dia, Bia. Vou até abaixar minha cabeça. Bia, eu queria saber, como a Tami falou, com relação à cartilha, se existe uma cartilha, quem faz a revisão dessa cartilha, se ela é municipal ou não, porque a cartilha de Petrópolis, de ensino religioso, ela está aqui no meu celular, e ela é totalmente prosélita. Não, o material que nós fazemos é para a rede estadual, no caso, as escolas da rede estadual, no caso, os municípios que têm o ensino religioso, como, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro tem. Aí é cada secretaria com o seu material. Não há, OG, infelizmente, a nível nacional, um direcionamento a respeito do ensino religioso. Isso aí é uma luta, é uma luta nossa de ter um direcionamento a nível nacional para evitar certos erros ou desvios ou ensinamentos diferentes, porque esses alunos do público municipal vão depois serem alunos, ser alunos do estadual. Então, seria interessante esse diálogo entre as redes, mas não há. Então, o material que eu estou fazendo, que eu posso disponibilizar, acho que você até tem, esse material, pelo menos o mais antigo, que é o currículo. Currículo. É para a rede estadual. Ok. Bom, em relação a... Tem mais algum? Não. Só para poder fechar, em relação não só ao ensino religioso, mas eu posso falar como secretaria de educação, porque eu sou da assessoria direta da subsecretária Joia Rosa Rangel, então eu trabalho como pedagógico como um todo, não só com a questão do ensino religioso, é prezar a questão do protagonismo juvenil. E a questão do protagonismo, nesse lado também do religioso, nós também prezamos, e isso aí eu posso falar lá na minha coordenação. O Márcio aqui é testemunha, quando a gente estava querendo começar o projeto Educação Mais Humana, que foi uma luta, o projeto Educação Mais Humana foi uma ideia que eu levei para a Secretaria de Direitos Humanos muito antes do Márcio chegar lá, foi uma luta, eu falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa juntos, a gente tem que trabalhar juntos essa temática. E aí nós conseguimos colocar em prática quando o Márcio chegou e a gente desenvolveu essa temática. E qual foi a nossa surpresa? Foi que eu falei assim, Márcio, vamos usar uma escola de Petrópolis. Por que a escola de Petrópolis? Porque lá nós temos uma escola que é áudio e vídeo. Então, a gente estava pensando em construir vídeos sobre a temática para poder trabalhar nas escolas públicas. E, como a gente preza a questão do protagonismo, a gente pensou assim, poxa, por que não os próprios alunos criarem esses vídeos? e aí a gente foi, marcamos, Márcio foi, eu fui, mais algumas pessoas representando as duas secretarias, nós juntamos. Gente, era um auditório quase como esse, não é, Márcio? Lotado de jovens do ensino médio. Lotados de jovens. E aí chegou essas pessoas aqui para falar do quê? A gente está querendo criar um programa, um projeto de liberdade religiosa dentro das escolas e tal, e a gente queria contar com vocês, já que vocês são alunos do áudio e vídeo, para poder construir tal. Então, quando a gente, seja numa eletiva ou numa eletiva, quando a gente dá voz, dá vez a esses jovens, as coisas acontecem. E qual foi a nossa surpresa? Eles construíram os cinco vídeos, que são os cinco vídeos norteadores lindos, onde todos os credos e não-credos estão contemplados, todos. Eles construíram, eles gravaram, eles fizeram o roteiro, eles fizeram a direção. Então, são cinco curtas que eu estou doida para o projeto ser lançado. Sabe por que eu quero que esse projeto... Porque, por enquanto, a gente não pode divulgar. A gente só divulgou um dos cinco vídeos. Porque a gente... O meu objetivo é ir depois, a FUNARG vai nos ajudar em relação a isso. Eu quero escrever esses curtas para que possa participar de concursos e tal, mostrar como esses jovens, quando a gente traz a temática da liberdade religiosa, eles têm muito a oferecer para nós. então o material é lindíssimo. Eu sou suspeita a falar, acho que Márcio também, porque construímos juntos esse material, mas ele é lindíssimo e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse projeto e conto, como eu falei, ele vai ser anual com a participação e a ajuda de todos vocês. E fundamental também dizer, Bia, que é um projeto constituído por alunos, para alunos e para professores, que é um projeto sobretudo para a formação de professores. E quem fala das religiões para os professores são os religiosos. E a questão da eletiva, eu estou fazendo reunião agora com todos os professores por conta da mudança do ensino médio, novo ensino médio, que vem ano que vem, e vários já falaram assim, o ensino religioso passa a ser uma eletiva no ensino médio, não no fundamental, mas no ensino médio, e os professores, eu posso então já construir projetos para passar para a minha diretora para que isso seja... Falei, pode, porque os projetos acontecem dentro da escola. Às vezes, a gente não divulga, a gente não conhece, porque está lá, no chão da sala de aula. Então, isso vai ser trabalhado, pelo menos, no novo ensino médio a partir do ano que vem. Com certeza. professora, eu gostaria de ter mais umas duas horas para conversar com a senhora, porque realmente é um assunto que aborda várias situações, é muita curiosidade de todos nós. Só uma coisinha, por favor, tá? Quando o padre Vitor falou, na década de 90, ele tinha 7, 8 anos, eu já me senti velha. Fica você me chamando de senhora. Você, ah, perdão. logo eu com meus 54 anos de chamar de senhora, realmente. Tá, você. Tá, gostaríamos muito de ficar, mas, infelizmente, o horário, ele se faz curto, teremos outras oportunidades. Com certeza. De acordo, minha gente. Por favor, Luzia Lacerda, desse segmento. Muito obrigado por suas palavras, professora. Enfim, chegamos. Gente, vocês estão preparados? Vamos lá. Vamos lá. Doutora Érica e doutora Cláudia, quero, a pergunta vai direto para as duas. Em que a DECRAD e a OAB podem ajudar os religiosos? Boa tarde. Meus cumprimentos, minha saudação coletiva, agradecer à Luzia pelo convite. Estou aqui em nome da nossa delegada titular, a doutora Marcia Noelia, que, por outros compromissos, não pôde comparecer. Então, eu aqui estou no desafio árduo de representá-la. Eu sou inspetora de polícia, trabalho na DECRAD desde a sua inauguração, em 2018. o que me vem à mente é que o ser humano é plural, todos sabemos, e daí vem os direitos humanos. E a polícia civil do estado do Rio de Janeiro tem como lema o indefesa de quem precisar. e, a partir desse lema, se faz necessário que a gente reconheça a diferença do outro, para, a partir daí, consolidar a figura da alteridade policial, de um policial altero, que entenda que o seu exercício, no seu exercício, há de se ter o reconhecimento da diferença do outro. A DECRAD é uma unidade especializada, a Delegacia de Crimes Raciais e Elitos de Intolerância. Somos uma unidade especializada, porém, todos os temas afetos à nossa atribuição, quais sejam, intolerância racial, religiosa e LGBTIfobia, não são exclusivos da nossa unidade, ou seja, não é só a DECRAD que apura esses crimes. Qualquer delegacia do estado do Rio de Janeiro está apta a investigar qualquer uma dessas violações. Mas, obviamente, em sendo uma unidade especializada, nós temos todo um preparo, uma capacitação para o atendimento dos casos. Desde que a doutora Márcia Noeli chegou na unidade, até pela bagagem que ela traz, a doutora Márcia tem muitos anos de polícia, ela foi policial, depois fez concurso para a delegada de polícia, esteve à frente durante muito tempo do departamento que coordena todas as delegacias de atendimento à mulher, então, ela tem um olhar muito apurado, um olhar muito sensível para algumas questões, e, assim que ela chegou à DECRAD, que vai completar agora um ano, ela determinou para que todo e qualquer atendimento que fizéssemos em nossa unidade, mesmo que não fosse caso de registro de ocorrência, que nós efetivássemos o encaminhamento para órgãos do Estado que trabalham com a temática. O professor Márcio sabe muito bem, quando ele esteve à frente lá da coordenadoria de promoção à liberdade religiosa, que sempre fazíamos encaminhamentos, a gente tinha inclusive um grupo de WhatsApp para a gente discutir prontamente as questões que surgiam, as dúvidas também, que muitas das vezes, porque trabalhamos em uma unidade especializada, obviamente, aí falam muito por mim, que não tenho todo o conhecimento acerca das orientações religiosas. Então, essa conversa com os religiosos é muito importante para a gente, para que a gente possa dar um encaminhamento técnico às nossas investigações. Então, dentro das nossas temáticas, nós sempre fazemos esse encaminhamento para que a parte seja devidamente acolhida, orientada, porque a violação de um direito, a violação e a afronta a sua fé, atinge a pessoa tão profundamente que, às vezes, ela precisa de um apoio para que ela supere todas as fases que uma investigação, um processo criminal possam vir a ter. Então, a atuação da DECRAD é de investigar a temática, fortalecer o diálogo com todos os segmentos, nós não podemos nos furtar a isso. Até por isso, temos nossas redes sociais, que funcionam muitas das vezes como canal de denúncia. Acho que eu já falei que nós temos três anos. DECRAD veio de uma mobilização da sociedade que entendeu a necessidade de ser estruturado dentro da estrutura da Polícia Civil uma unidade para dar conta dessas questões. Então, o nosso trabalho basicamente é esse. e aí trazendo aqui um conceito forjado pelo professor Balestrere, o policial é pedagogo da cidadania. Então, o exercício, a nossa atuação tem esse... O professor Biratã está lá respondendo positivamente. Inclusive, tive a boa sorte de tê-lo na minha banca de pós-graduação. Nessa pós-graduação, o coronel querido, o Biratã sempre nos trouxe à reflexão, os profissionais da área de segurança pública, essa temática dos direitos humanos, que os direitos humanos não estão apartados da atuação policial, muito pelo contrário, é a nossa razão. Então, de uma forma muito breve, é o que eu tenho a colocar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cláudia. Qual é a demanda hoje da DECRAD em relação a denúncias de intolerância, de casos de intolerância? É assim, eu não tenho esses dados estatísticos agora, até porque... Corretamente, não, mas, por exemplo, é uma busca diária, uma busca semanal? Diária. Diária. Diária, tanto presencialmente, como por telefone, como por e-mail, como pelas nossas redes sociais. Então, é uma demanda grande. É, é uma demanda grande. É uma demanda grande. Ah, eu tenho uma outra pergunta, eu acho que o Agui não está aqui, que ele tinha falado sobre a questão da intolerância intra-religiosa, né? Nós recebemos muitos desses casos lá na unidade, não é uma questão que não esteja presente na nossa atuação. Perfeito. Doutora Érica, fica aí, hein, Cláudia? Doutora Érica, A OAB. O que a OAB poderia, nesse momento, ajudar os religiosos? Boa tarde a todos. Eu sou a doutora Érica Roberta Bonfim, estou aqui como assessora da presidência da CAARG, da OAB Rio de Janeiro. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, a OAB, ela atua como o braço da sociedade. Ela atua no sentido de tentar minimizar esse litígio interreligioso. Através de canais sociais, das redes sociais, ela recebe denúncias onde são encaminhadas para a presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa para tomar o melhor encaminhamento possível, seja ele didático, de orientação ou nas medidas cabíveis. Essa é uma das atuações da OAB. Além disso, ela atua realizando palestras, sempre no sentido didático da educação, levando esclarecimento para as pessoas. Eu gostaria de só contribuir, não é? Eu acho que eu vim aqui hoje mais para aprender com vocês. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna aprendiz. e é muito prazeroso eu estar nesse evento hoje encontrando vários líderes de diversas ramificações religiosas em que lutam em prol de uma paz, em prol da paz mundial. Gostei da fala de todos, inclusive do pastor Aio, do padre Vitor, inclusive o padre Vitor, ele menciona no trabalho Formiguinha, em que eu coloco o padre Vitor sempre nas minhas falas, quando eu vou palestrar, quando eu vou orientar, que depende de cada um de nós toda essa evolução no combate à intolerância religiosa. Não existe uma fórmula certa, não é? A gente segue um prisma de que a educação é a base de tudo. Então, vamos fazer um trabalho, vamos continuar no trabalho Formiguinha, na questão do ensino fundamental, e também aqueles na fase adulta, na fase idosa, que, infelizmente, não tiveram um conhecimento para se esclarecerem e não realizarem a intolerância religiosa. Entendo. Bem, então, já vi que a senhora conhece o padre Vitor, não é? Então, deve saber também da comissão, formada pelo Cardeal. Sim, maravilhosa. Ele, Paulo, Maltes e o Márcio participam, que é uma comissão interreligiosa, jurídica, que já está trabalhando bastante. E, pelo que a Cláudia acabou de falar, eu acho que ainda vai trabalhar muito, porque a gente não tem uma ideia. Por exemplo, quando você me respondeu que a procura é diária, eu tomei um susto. Eu esperava que você me dissesse que a procura era semanal ou alguma 15 e 15. Não, e ainda tem mais uma questão que muitas das vezes as pessoas nos procuram pelas redes sociais ou telefone e, em função da distância, porque a Decrade fica situada aqui no centro do Rio de Janeiro, na rua do Lavradinho 55. Eles vão até a delegacia mais próxima à sua residência. Então, nós somos muito demandados, mas isso não materializa a real dimensão da questão no nosso Estado. Tanto que, como a deputada delegada Marta Rocha colocou, houve um movimento para que haja interiorização da Decrade, para que sejam criadas unidades da Decrade em vários outros locais do Estado do Rio. Já existe uma lei hoje nesse sentido. Já há interiorização, já existe uma lei, já foram criadas. Não. Sem uma estrutura física, todavia foi criada... Não, a lei está em vigor, porém, a efetivação ainda não foi feita. Nós temos só uma unidade da Decrade no Estado. Não, não. A lei, se não me engano... Perdão, mil perdois a todos. Se não me engano, a lei era a questão do atendimento de todas as delegacias, do interior, com foco nos crimes de perseguição, ódio religioso e de racismo religioso, dentro dessa ótica. Não a criação de uma unidade da Decrade. Não, é a criação de unidades, inclusive, com orçamento para tal. Não, não há orçamento hoje. Então, mas... Ela quer que seja feito, com certeza. Então, é isso que ela está dizendo. Isso é um sonho nosso. Inclusive, na CPI, eu critiquei o fato de criar-se uma lei, não criar-se um orçamento e uma lotação, e uma dotação, não funcionaria. O que me foi explicado pelos deputados, participantes da CPI, é que, primeiro, a gente cria a demanda. As unidades do interior estão preparadas e serão treinadas para o atendimento desse tipo de crime. Posteriormente, uma vez criada esta demanda, é que a gente vai correr atrás da dotação orçamentária, atrás de dotação de pessoal, atrás de orçamento público para isso poder ser implementado. Então, não existe um... Politicamente falando, me perdoe, isso foi me dito pela própria casa aqui no dia da CPI. Então, isso não casam as duas colocações. Me perdoe aí. Mas, se eu entendi o que ela explicou, eu entendi de outra forma que todas as delegacias, Paulo, do Estado do Rio de Janeiro estão autorizadas a trabalhar com esse tema. O que você me disse é uma outra coisa. É a formação, de você melhorar a formação para todos os agentes de treinamento. E aí, um dia, quem sabe, se chega a uma dotação orçamentária. Na verdade, é um passo a passo. Mas, hoje, qualquer delegacia, não é isso? É a formiguinha que você falou. Pode receber essas denúncias. E, de fato, é o que acontece. Porque, como a Decrade é uma só, regionalmente, a pessoa acaba levando isso ao que está... a delegacia mais próxima de sua casa. O que acontece é que, muitas vezes, primeiras procuram pela rede social a orientação e vocês mesmos passam dizendo olha, isso pode configurar em tese um delito e, já que o senhor está longe de nós, pode levar também a delegacia próxima à sua casa nesses termos. Não é isso? Tem toda essa orientação, esse trabalho de orientação. Exatamente. Eu entendi assim. Como também, muitas das vezes, os fatos que são trazidos para nós não configuram um crime. porque ainda existe muita confusão naquilo em que causa insatisfação e naquilo que está tipificado no Código Penal e nas legislações. E aí, voltando para a doutora Érica e para você também. Bem, que não bastasse os casos de invasão de bilimpênios e de depredação dos espaços religiosos, nós agora entramos na fase dos crimes pela internet. que está crescendo de uma forma absurda. Esses casos também são levados a vocês ou vocês encaminham lá para a delegacia de informática na cidade da polícia? Então, mais uma vez, muitas das vezes, nós fazemos esse tipo de registro, esse tipo de apuração. Inclusive, agora, a doutora Marcia Noeli vai lançar uma cartilha de orientação para esses crimes cometidos no âmbito virtual, no ambiente virtual. E aí, tanto pode ser feito conosco, como pode ser feito numa delegacia distrital, como também pode ser feito na especializada que é localizada lá na cidade da polícia. Mas nós temos muitos desses casos lá na unidade. Doutora Érica, em que a OAB pode ajudar nesses crimes agora de internet? antes de tudo, Luzia, eu quero só deixar a minha contribuição como advogada. Eu tenho casos de crimes de intolerância religiosa, supostos crimes de intolerância religiosa, em que eu conduzi os clientes para declares. Estou sempre lá chatejando a Cláudia, não é Cláudia? E são oriundos de internet, crimes causados pela internet. Então, quero deixar esclarecido que cada caso é um caso. Quando a gente encaminha o cliente à parte para procurar uma delegacia especializada, é para buscar um socorro, um socorro jurídico em que eles terão a capacidade de análise jurídica para que possa coibir a intolerância religiosa ou punir a intolerância religiosa. Então, eu acho interessante pontuar essa questão do crime de internet, porque tem pessoas que pensam que, só porque é o fato pela internet, não é crime de intolerância religiosa. Não, depende. Depende do que está sendo exposto na internet. Não é verdade? Então, deixo a minha contribuição. E a atuação da OAB, Luzia, é sempre do intuito de se disponibilizar para a sociedade em busca de soluções, em busca de apoio nessas denúncias, para diminuir essa dor que gera em toda essa intolerância religiosa. E fazer prevalecer o princípio da dignidade humana, que é um princípio constitucional, e das garantias constitucionais, fazendo prevalecer o Estado democrático de direito na realidade. Então, essa é a contribuição da OAB, socialmente. Falando. Luzia, nós estamos encaminhando para os dez minutos finais e três pessoas pediram a palavra. coronel Biratã, Fábio Bastos e Og. Dessa ordem, por favor. Vou falar rapidinho para todo mundo falar. Primeiro, um prazer falar com as duas. Desculpa, eu também não estava te reconhecendo. Você falou comigo com tanto carinho. Desculpa, realmente. O que acontece? Eu vou falar até das duas. essa cobrança que a gente faz da OAB é por causa do artigo 44 do Estatuto da OAB, que diz que ela é defensora dos direitos humanos. Então, a cobrança de um posicionamento mais pragmático da OAB, que tem a sua Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos, uma série de comissões, e talvez seja a promotora dessa angústia que o pessoal fica aqui, não é angústia contra a OAB, pelo contrário, é angústia em favor da OAB, aguardando uma posição mais pragmática. Talvez seja essa a posição que a Luzia está tomando, mas essa é a minha. Até uma dificuldade que eu tenho com isso, eu dou aula de deontologia jurídica. Então, essa é uma das coisas que eu discuto muito na sala. Com relação à Polícia Civil, a Cláudia falou uma inverdade aqui, ela falou que está na decrade da sua criação. Não é verdade, ela está desde antes da criação da decrade, porque ela ajudou a montar a decrade. Você sabe que eu fui lá, vi, assisti, então a decrade chegou lá, a Cláudia que ajudou a preparar aquilo lá, um pouco antes. Tem uma coisa que está me preocupando, que é a mesma coisa que aconteceu no caso da violência doméstica. A Polícia Civil se preparou, teve as suas dificuldades, criou a primeira DEAN, aí foi o mesmo processo, temos que interiorizar, etc., todas as delegacias estão preparadas, uma luta, etc., até a própria primeira DEAN teve as suas dificuldades. Isso é natural, isso faz parte do clima e cultura policial. A gente sabe disso. depois surgiu uma segunda demanda. O primeiro a chegar na ocorrência normalmente é a PM, e a PM não tinha entrado no processo. A criação da Patrulha Maria da Penha da PM aumentou a demanda da DEAN, mas, por outro lado, facilitou a demanda para a resposta pragmática. Com relação à intolerância religiosa, só agora, em julho desse ano, a PM fez uma diretriz operacional. Eu fui conversar com o comandante-geral, o que aconteceu? Mudou o comandante-geral, eu tenho que voltar lá para ver o que a gente pode fazer. Mas, diante, só para fechar aqui, deixo também, essa questão da interiorização da cultura contra a intolerância religiosa, etc., eu ofereço também os esforços da Grande Comissão de Direitos Humanos da Grande Loja, porque a maçonaria está em todos os pontos do Estado, a Grande Loja está. e tem um fenômeno interessante. Dentro da maçonaria que não é religião, você tem gente de todas as religiões, polícia a dar com pau. Então, uma conversa para dentro é uma conversa com policiais, o que precisar está à disposição. Antes de você me cortar, acabei. USB, musiquinha do Oscar. Fábio, por gentileza. Olá, boa tarde, gente, tudo bem? Eu faço parte de uma filosofia chamada IFAR, e como a gente vem crescendo quase como uma moda no Brasil, em passos bem rápidos, bem ligeiros. Eu tenho uma preocupação muito grande pelo que iremos sofrer, tendo em vista todo o passado os nossos irmãos humanistas e canoblicistas. Mas ainda não é um grande problema que vivemos. Mas é uma preocupação muito grande que eu tenho por causa dos meus irmãos. Eu queria muito estar perguntando a vocês aqui o que a gente tem feito com as vítimas, o que tem feito com relação às casas, o que tem feito com relação às pessoas que foram realmente diretamente expulsas da sua residência ou, de fato, tendo limitações ali na sua religião, no seu credo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente trabalha muito dentro de uma filosofia de imparcialidade. IFAR não está ligado a crenças, a credos em si, uma filosofia muito particular, muito pessoal. Então, a gente trabalha o mundo lúdico, o mundo cultural e agradeço muito todo o seu trabalho, o seu jefórdio, porque quando a gente estava brincando lá com a Flávia, falando sobre o Paulinho, sobre o jogador, e muitas das vezes vimos narradores falando, vai, vá lá, que seu Exu te dê força, vá lá com seu Oxóssio. Eu nunca imaginei ouvir isso em uma televisão brasileira, mas ouvimos, porque é isso, de fato, que faz com que o ser humano largue todas as suas limitações de alguma forma e pense em algo melhor, já que a nossa força é sempre buscar o prazer ou buscar a felicidade. Então, dentro dessa busca, qual é a recompensa que nós temos em servirmos, em respeitarmos e, da mesma forma, qual é a punição que eles têm tido, têm sofrido diante tantos absurdos que a gente tem visto? Desculpa, doutora, é só para finalizar, a Og, por favor. Sim, é rápido, eu serei rápido. Nós temos alguns casos de intolerância religiosa no meio virtual, isso é bem comum para a comunidade pagã. Temos alguns casos, não na Decrade, talvez, mas na Delegacia de Crimes Virtuais, antes da Decrade. E o mais engraçado, complicado para a gente, é que pedem para que a gente consiga descobrir quem foi que fez isso no meio virtual. Nós fizemos uma ata notarial e a gente tem que descobrir qual o CNPJ da pessoa, o endereço da pessoa, fica muito complicado para a gente, o Ministério Público solicitou isso para a gente. Então, fica complicado a gente saber quem é. A gente não tem esse trabalho de investigação. Eu não sei se a Decrade tem esse trabalho hoje. Bom, só para fechar o bloco de perguntas, Claudinha, eu queria, mais uma vez, agradecer pelo seu atendimento, pela sua disponibilidade, pela sua competência e dedicação à causa lá na Decrade, junto com a doutora Márcia e toda a equipe. E queria ressaltar o seguinte, nós, sociedade civil, nós, religiosos, religiosas, nós, que sabemos o que é a dor de ter um templo aviltado, violado, nós, que conhecemos a dor das pessoas que se sentem violadas no seu direito, raramente temos oportunidade de conversarmos com o poder público. Hoje, a gente está dentro do poder público. Então, Luzia, obrigado por essa ponte. E essa é uma oportunidade importante, por isso eu queria saber de você, que está na ponta do atendimento, o que a Decrade mais precisa hoje para cumprir o seu dever, que é sócio-pedagógico. a sanção pública, a gente sabe que ela exerce uma finalidade importante, a investigação é fundamental e a intolerância religiosa existe no Brasil há séculos. Nessa lacuna entre a criação da lei e a criação da especializada que possa investigar, acolher, entender o episódio, nós estamos muito recentemente, a Decrade foi criada em 2018, apesar do trâmite longo de 10 anos. Então, hoje, o que a Decrade mais precisa para cumprir o seu dever? Não é o que você pode fazer por nós, é o que nós podemos fazer por você. Está aberto? Fica nervosa, não. Está aberto ele. Bom, vamos por partes. Coronel Biratã, levarei a sugestão para a delegada Marcela Noeli sobre as colocações que o senhor fez. Og, eu não sei especificamente esse caso que o senhor está relatando, mas, pela minha experiência do que é feito na nossa unidade, nós requisitamos os dados para a rede social, enfim, tem todo um trâmite legal que é feito para que a gente possa descobrir a autoria do fato. Aí não tem como falar, porque eu não tenho conhecimento desse caso concreto que o senhor colocou. em relação ao senhor Fábio, a questão da sanção que é aplicada, enfim, eu aqui fico até numa situação um pouco delicada, porque eu sou uma inspetora de polícia, eu estou num órgão de execução e minha função dentro da unidade é justamente fazer o primeiro atendimento. Então, por isso que eu tenho muita noção dos casos que chegam até a gente. Mas, dentro da minha limitação, do que eu posso falar, eu, Cláudia, percebo que a nossa legislação ainda não dá conta da dimensão do problema. Então, a gente precisa efetivamente discutir a legislação que está disponível para a gente hoje, porque muitos dos casos que a gente recebe, por mais que a gente compreenda a dimensão, a lei, pela pena que é imposta, não dá conta de reparar o mal que foi causado. Agora, em relação ao professor Márcio, que fez a pergunta mais desafiadora para mim, por que eu tenho que me limitar, porque o coronel Obratão muito bem sabe, nossa instituição é regida pela hierarquia e disciplina. Então, assim, mais uma vez, eu falo que eu estou numa função de execução, não pertenço à administração superior da unidade, a administração superior nos dá total condição para o exercício da nossa função, a temática não envolve só a nossa unidade, diversas operações comandadas pelo Departamento Geral de Polícia Especializada, que é o departamento responsável pelas unidades especializadas do nosso Estado, já realizou operações até relacionadas a uma determinada facção que todos conhecem, que tem um comportamento, não posso nem dizer intolerante, mas, enfim. Então, assim, congregar esforços é necessário, é necessário isso que está acontecendo hoje, e eu particularmente procuro ouvir muito sobre as religiões, porque tem coisas que passam ao largo para a gente, e, à medida que a gente vai estudando e conhecendo, a gente vai entendendo, a gente vai conseguindo, desculpa, enquadrar dentro de uma tipificação legal, e isso só com estudo, só com, por exemplo, o professor Márcio deu um dicionário para a gente de Orubá, que é fundamental para a nossa prática, para a nossa atuação. Consultando o dicionário, eu pude perceber em um ato que, para mim, se não tivesse procurado entender, não configuraria um crime, até porque eu não me declaro com uma religião específica, eu tenho a minha religiosidade, porém, eu tenho afinidade por diversas práticas, então, como eu não sou praticante daquela religião, eu não saberia, e até mesmo para pessoas que são praticantes, quando eu comento, eu falo assim, mas eu não sabia disso. Então, até ontem, para tentar me preparar, me ambientar para hoje, eu estava assistindo um programa que eu gosto muito, que justamente traz alguns temas e diversas representações, diversas religiões falam sobre aquele tema específico dentro da sua realidade. Então, acho que, assim, o de mais importantes que a gente tem é justamente, o que a gente precisa, é esse conhecimento, porque é muito complexo o tema, é muito. Eu tenho 19 anos de polícia, assim, e na Decrade todos os dias eu sou surpreendida por questões que me fazem ter que estudar. Até minha filha, minha filha tem cinco anos, esse final de semana a gente estava com uma amiga, ela falando assim, mamãe, estuda para trabalhar. Aí eu disse, ué, mas estuda para trabalhar? Minha mãe está sempre estudando para trabalhar, que ela está sempre acompanhando as lives que eu vejo, enfim. Então, o que eu posso falar dentro da minha limitação é isso, que quanto mais conhecimento estiver à disposição, as parcerias, também quero colocar que a OAB é outra parceira essencial da Decrade, seja através de seus advogados, seja através da Comissão de Direitos Humanos, inclusive aqui recebi uma mensagem da doutora Mariana que parece que vão produzir um relatório, enfim, dois atendimentos que foram feitos. Então, o que eu posso falar é isso. é isso. Obrigado. Bem, mas conte com a gente, nem que seja mandando um bilhete anônimo, nós vamos lhe socorrer, porque lhe socorrer é nos socorrer, e essa é a questão. Tá? Bem, nós estamos... Lucia, desculpa, antes de você fazer suas considerações finais, eu queria passar a palavra ao Paulo Malte, por gentileza, Paulo. Desculpa. Obrigado, gente. Você quer falar? É, pode falar. Sim, eu gostaria de informar ao doutor Buiratã, ao coronel Buiratã, que eu levarei suas considerações ao presidente da CARJ, Ricardo Menezes, e agradecer a parceria. Muito obrigada, em nome dele. Ao senhor Oggi, da liderança UICA, Oggi, da liderança UICA, eu tenho como lhe responder como advogada, e não como representando a OAB. Tenho alguns casos que eu também já passei por isso, e eu encaminho o senhor para se direcionar à Ordem dos Advogados do Brasil, que nós temos comissões que possam lhe auxiliar a procurar o melhor remédio jurídico. Ok? Do mais, as outras perguntas foram direcionadas à inspetora Cláudia, que ela já brilhantemente respondeu. Muito obrigada. Envie as minhas considerações aí, Fale Noro. Muito obrigada. Paulo Malte, Pois bem, gente, pois bem, pois bem, pois bem. Nós estamos encerrando, não é verdade? Então, eu tomei a liberdade pessoal, mas eu acho que eu falo em nome de todos, de fazer um agradecimento especial à Expo Religião e à Luzia Lacerda. E dentro desse... E dentro desse agradecimento especial, eu também, também, também tomei a liberdade de providenciar aqui umas flores para entregar para você, Luzia. Muito obrigado por isso. mais agradecimento mais. Isso é inscável, é incertante, que a Expo Religião faz. Não pode beijar. Não pode beijar. Se beijar e sair lá na televisão, me ambrei demais. Não pelo beijo, não pelo beijo, mas pelo risco de... De contaminação. Beijo, ela não vai ligar, não, absolutamente. Então, gente, aceite essas flores, em nome de todo o grupo, entende? Você é realmente merecedora, o que você faz em prol das religiões, em prol do bem-estar, em prol do bem comum, dessa unidade dentro da nossa diversidade, isso aí é um pequeno mimo, uma pequena lembrança que eu resolvi, tomei a iniciativa, desculpe a todos, mas foi aqui na hora, me veio na cabeça isso, eu mandei fazer e está aí. Muito obrigado. Em nome de todos. Nós te agradecemos. Só aproveitando a fala do Paulo, antes de você encerrar, realmente, Luzia, você está de parabéns por reunir cada um com o seu pensamento, trazendo todos nós para esse espaço. Eu estou junto com você desde o início e posso dizer o quanto você lutou para estar aqui e lhe parabenizo por esse dia de hoje. sei que tem muitas coisas ainda para nós falarmos, debatermos, o tempo às vezes fica curto, agradeço a presença das senhoras, senhoras, é feia educação, não estou chamando de velha, mas com certeza nos reuniremos mais vezes, mais vezes, e que a sua luta continue sempre. de velha. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Agora, você vai falar, sem chorar. Paulo, você não vai me ver chorar. Eu sei que essa é uma grande esperança que você tem, mas não vai. E hoje à noite tem queixa dele, tá, padre Vitor? Vou abrir com queixa. Olha só, ninguém faz nada sozinho na vida, nada. A ESP, ele já está chegando há dez anos. Foi muita luta. Foi um caminho árduo até explicar o que era, até as pessoas entenderem o que era, que era simplesmente respeito. É o que nós pedimos. Se nos respeitassem, se as pessoas nos respeitassem, nós não precisaríamos de mais nada. Você pode conviver, o seu vizinho é o seu parente mais próximo, mas não há necessidade de você viver dentro da casa dele nem ele na sua. Eu, por exemplo, me dou bem com todos os meus, mas eles nunca entraram na minha casa nem eu na deles. Mas eu sei que se eu passar mal, eles serão os primeiros a me socorrer. Primeiro até do que a minha própria família. E é assim que eu vejo a religião. eu posso estar aqui, ele aqui, cada qual com a sua religião. Nós vamos conversar sobre assuntos comuns, que é uma coisa muito normal. Aliás, semana passada, no programa Expo Religião aqui da TV Alerj, a gente conseguiu provar isso, porque o entrevistado foi o Fernando Celino, é um islâmico, sunita, e todo mundo ficou impressionado quando viu o Fernando com a esposa no Maracanã e o hijab dela ainda era vermelho e preto, flamenguista doente ali. E aí descobri, ah, por que um muçulmano não ri? Quer dizer, a ideia que se tem é essa. e não é verdade, é normal. Eu entrevistei o Paulo antes, não vou dizer que é normal, não é? Mas, não, é. Mas, assim, são histórias buscadas, como vou entrevistar cada um aqui, porque cada um tem uma história para contar. E se todo mundo tomasse conhecimento disso, desenvolveria dentro de si o respeito, não é assim que você respeita pai e mãe? Como é que se respeita pai e mãe? Pelo exemplo que ele te dá no dia a dia, pelo comportamento que ele tem, pela forma que ele se impõe. E assim é a religião, assim são os religiosos. Nós nos respeitamos porque nós não enganamos uns aos outros. Nós não dizemos ao outro uma coisa que nós não vamos fazer. Nós buscamos sempre dizer a realidade. nem sempre é boa, mas tem que ser a realidade. Então, são dez anos, sim, de expo-religião. São dez anos que eu carrego o Tony, graças a Deus. Na minha primeira expo-religião foi na vinda do Papa e no primeiro dia de montagem para variar eu não estava bem e ele estava lá sozinho, se acabando. Eu estava tão mal, tão mal na primeira que não me lembrei nem de fazer roupa e eu cheguei lá, o Beto já um cabide com três vestidos, um para cada dia do evento. Então, assim, e a esse longo a gente foi formando essa família aqui. Uma família que conversa, que se respeita, que, à medida do possível, quando existe alguma coisa, a gente entra para resolver. De alguns anos para cá, encontrei o Irmão do Coração, porque, para mim, o de fora é o Irmão do Coração. Quando eu ligo para ele, eu falo, fala, fala professor, porque eu gosto de escutar o que ele me diz. Ano passado, ele deu a ideia das peças e deu super certo. Esse ano, você deu a ideia da mostra musical e eu sei que vai ser um sucesso. Até porque as pessoas acham que a religião não tem música, que não tem dança, que não tem cultura, que não tem nada para mostrar. E tem muita coisa para mostrar. E aí, elas começam a se desfazer. Então, o que eu queria dizer, porque o Tonio já está fazendo um sinal para mim que está encerrando, é que nada se faz sozinho. Se a ESP existe, existe por causa de vocês. Todos vocês. todos vocês. Sem mérito ou demérito a qualquer um. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos uma família, literalmente uma família, que só corre um ao outro. Que quando eu estou mal, que eu boto lá que não estou bem, já entra todo mundo dizendo que já está rezando por mim. A reza chega com uma apidez que eu levanto e já estou de pé. E são de várias, e vindo de vários lugares. Óbvio, Paulo, que você me emocionou, me quebrou, porque aqui me fez esquecer até o discurso que eu tinha para o final. Então, eu agradeço a todos vocês. Sem vocês, nada seria possível. Não quero que a ESP pare só nisso, eu quero que ela cresça mais ainda. Nós vamos ter um espaço físico, só nosso. Nós vamos, nesse espaço físico, levar um pouco da nossa religião para as pessoas, para os turistas, para os que moram no Rio de Janeiro e para que eles entendam de uma vez por todas que só o diálogo pode e vai desconstruir essa intolerância e essa ignorância que existe religiosa. Porque o intolerante, ele é intolerante com tudo, não só com a religião. O ignorante também. A pior coisa é você desconhecer e ter que falar sobre aquele assunto. Então, eles aí preferem agredir, porque eles não têm competência para falar. De fora, não tem como agradecer a você e a FUNARS. É uma parceria, sim, que não tem igual, porque vocês são cultura. E é através da cultura que nós estamos conseguindo entrar nessa sociedade que nós estamos conseguindo levar de uma forma mais leve um pouco de cada um de nós, como aconteceu aqui. Obrigado, Tonitara, obrigada, equipe, Kátia, muito obrigado, cerimonial, Luciano, não sei se está aí, TV Alerj, muito obrigado, vocês foram tudo de bom, obrigada a Alerj, obrigado ao presidente André Siciliano, que realmente é ímpar. Muito obrigado a todos vocês. E aí ônginas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto